O parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovado e solicita a sua subscrição. A presidência suspende o nosso trabalho. Bom, feita a abertura, nós vamos formar a mesa, como nós temos a grande audiência pública, ouvindo aí a execução do IN Nacional, este que é um grande colaborador, Dudu do Cavaco e com o irmão Léo também nos auxiliando. A abertura com o IN Nacional. 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 É uma dupla salva de palmas por a execução do IN e também pela apresentação do Dudu, que vai nos contemplar com outras apresentações no decorrer dessa nossa audiência pública. Eu queria aqui relacionar as autoridades que estão presentes, como também agradecer a cada uma delas. A minha esquerda, aqui à esquerda, a Maria Luísa Gomes Passos Vieira, diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, representando o Viland, que é o secretário de Educação, que é o secretário de Educação, que é o secretário de Educação do Estado de Minas Gerais. O primeiro, à minha direita, David Melo de Jesus, coordenador de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, representando neste ato o secretário de Estado de Saúde, Náuton Sebastião Moreira da Cruz. Terceiro, à minha direita, Sheila Novaes Faria Sampaio, que é coordenadora de reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, representando Jackson Machado Pinto, secretário municipal de saúde. Terceira, à minha esquerda, Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público e que tem um papel importantíssimo aí nesses trabalhos dessa comissão e está sempre emprestando a sua capacidade e nos auxiliando aqui nos debates tão importantes. Agradeço mais uma vez o doutor Luiz Renato. E, do lado, José Savieto Pereira Barbosa, que agora preside a Associação da Síndrome de Asperger no tratamento do espectro autismo, a Zatea MG. Como também ainda conosco, segundo a minha direita, também a Patrícia Cunha, diretor de Educação Inclusiva e Diversidade Étnico-Radicial da Secretaria Municipal de Educação, CIMED, representando Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalbem, secretário municipal de Educação. Eu relacionei os membros da mesa. Doutor Estevam Machado de Assis, segundo a minha esquerda, coordenador da Defensoria Especializada do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Estão conosco ainda, nesse nosso encontro, Emmanuel Camilo de Oliveira, diretor de Desenvolvimento de Políticas de Inclusão e Emprego da Subsecretaria de Trabalho e Emprego, representando Rosilene Cristina Rocha, secretária de Estado. Leonardo Gontijo Vieira, que é irmão do Dudu do Cavaco. Está aí conosco, presidente do Instituto Manudal. Tatiana Patrícia dos Reis Sansão, diretor de Proteção Social e Alta Complexidade, da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDESI, representando Rosilene Cristina Rocha, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Conosco também, Israel Rosa Silva, diretor-presidente da Comissão Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Viçosa, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Viçosa. Muito obrigado. Denise Martins Ferreira, representante das Mães e Familiares de Pessoas com Deficiência. Denise, também nos auxilia muito nos trabalhos, representando aqui a presidenta das Associações Mães que Informam, Adriane Cristina da Cruz. Doutora Mariana Rezende Batista, outra incansável companheira de trabalho, advogada da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, representando Ana Lúcia de Oliveira, presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da Órdias Advogadas de Minas Gerais. Maristela Barros Meia Ferreira, presidente da Associação A Graça. Muito obrigado, Maristela. Selma Sueli Silva, é jornalista. Mãe do Vitor, que está aqui à minha direita, Vitor Mendonça, estudante de jornalismo. Também estão conosco, aqui, o Eduardo Gontijo, que é o Dudu do Cavaco, que está aí apresentando o número musical e também estará conosco, o Bil Lucas, da percussão, o Marquinho Barros, do violão, a minha amiga, defensora das escolas especiais, diretora, Vilma de Oliveira Dias, também sempre nos auxiliando nos trabalhos aqui. Conosco, na transmissão, como intérpretes, eu quero cumprimentar quem está fazendo agora a interpretação das nossas discussões para toda Minas Gerais, a Esterte Búrcio Rosa da Cruz, auxiliada também, complementando, a Bruna, Michele e Pereira. As duas trabalharão de intérprete, levando até os telespectadores tudo aquilo que nós estamos discutindo nesse dia tão importante. Antes de começar efetivamente, eu queria fazer apenas uma pequena fala pela autoria do requerimento e depois darmos prosseguimento à nossa reunião. Queridos convidados, senhoras e senhores presentes, Na próxima sexta-feira, dia 21 de setembro, é celebrado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. A data, instituída por meio do decreto da Lei Federal 11.133, de 14 de julho de 2005, encontra sua inspiração no alvorecer da primavera, remetendo-nos ao florescimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições em favor da pessoa com deficiência. Para lembrar esse dia de luta, realizamos hoje essa audiência pública, que tem, além de outros objetivos e ações, avaliar conquistas alcançadas, desafios a serem superados e também propor a formação de um fórum permanente de discussão em torno dos direitos da pessoa com deficiência. O 21 de setembro vem sendo lembrado, na verdade, como o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência desde 1982, quando foi indicado pelo próprio movimento organizado das pessoas com deficiência, sendo tradicionalmente marcado por manifestações, atos públicos, passeatas e outros eventos, assim como esse evento de hoje aqui na Assembleia, para conscientizar a sociedade sobre as dificuldades e potencialidades desses cidadãos, assim como para denunciar a carência de políticas públicas adequadas e os desrespeitos aos direitos da pessoa com deficiência desse segmento social. A partir da década de 1990, uma série de documentos internacionais foi produzida, como resultado de conferências, congressos, encontros, exigindo mudanças na legislação para as pessoas com deficiência. Todo esse processo culminou na aprovação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em dezembro de 2006, que guarda o propósito de proteger e assegurar o exercício pleno de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência. Neste apasão, amigos e amigas, cada vez mais se impõe o imperativo da garantia ao acesso da informação, ao sistema de saúde adequados, ao ensino inclusivo, à proteção social, à habitação, à justiça, à vida cultural, à recriação, o lazer e também o esporte. De igual modo, busca-se garantir à pessoa com deficiência a mobilidade e o acesso, em igualdade de oportunidades em relação às demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive, ao sistema de tecnologias da informação e comunicação, bem como outros serviços e instalações abertos e apropriados ao público, tanto na zona urbana quanto na zona rural. No ordenamento jurídico pátrio, encontramos rica legislação em favor da pessoa com deficiência, a partir da nossa Constituição de 88, que prevê, em vários dispositivos, direitos e garantias às pessoas com deficiência. Com o advento da nova Carta Magna, uma série de leis foram editadas no país, dando corpo a um amplo arcabouço legal para a proteção e integração social da pessoa com deficiência. O ápice da evolução dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil foi a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, o primeiro tratado do ordenamento jurídico brasileiro, com equivalência de emenda constitucional. Isso significa que, enquanto tratado de direitos humanos, a Convenção mencionada deverá ter aplicabilidade imediata, transformando todas as demais normas já existentes, que, com ela, não sejam incompatíveis em direitos constitucionais exigíveis imediatamente. Asegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação, pode ser considerado um dos principais elementos da Convenção. No Brasil, registramos 24% da população com algum tipo de deficiência, o que representa em torno de 45 milhões de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ao lançarmos nossa atenção sobre a realidade desse expressivo contingente populacional, fica evidente que, apesar das conquistas efetivas, doutor Luiz, a desigualdade, a exclusão, o preconceito e a falta de acesso aos serviços continuam sendo desafio a serem definitivamente superados. Nesse contexto, garantir o acesso das pessoas com deficiência a todos os bens, produtos e serviços existentes na sociedade deve ser a nossa permanente missão, a ser fomentada pela compreensão de que a valorização da diversidade humana é um princípio elementar a ser exercitado e observado como prática fundamental. Como enfatizado, o dia de luta é também, comporta a celebração de expressivas vitórias, que, por sua vez, constituem, sem dúvida alguma, as alavancas propulsoras para a consolidação da garantia dos direitos e a sua consequente afirmação nas diferentes instâncias sociais, como forma de avançar na construção de uma sociedade que oriente pelos princípios da acessibilidade e a inclusão de todas as pessoas. Eu faço essas considerações iniciais para, efetivamente, então, depois da nossa fala, dar prosseguimento à reunião, dando aqui também o agradecimento aos alunos do Senza, que nos apresentarão agora um teatro, e, pela última vez que estiveram aqui, eu quero dizer que deixaram uma impressão tão boa que todos os funcionários da Assembleia vieram parabenizar pela participação e pediram que, sempre quanto possível, eu teria que convidá-los novamente para estar aqui, pelo brilhantismo da apresentação, a mensagem que foi aqui deixada, então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer ainda que está conosco Natália Costa, que é a diretora do Senza, está aqui, é uma grande amiga, sempre que chama a Natália está aí presente também, obrigado, Natália, parabéns pelo Senza, a Maria Helena Azevedo Rossi, presidente da, já havia dito, da Associações dos Amigos dos Autistas, está aí, muito bem, chegou conosco, é a chorona, maravilha, nós somos uma grande família, na verdade, esse ambiente é tão bom, e o 21 de setembro não poderia ser comemorado, em Minas Gerais, melhor do que está sendo, com tanta representatividade do segmento do nosso Estado, então, fico muito feliz por estarmos hoje reunidos na Assembleia de Minas, trazendo aqui expressivos, relevantes participações, para comemorarmos o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E eu quero convidar, então, o pessoal do Senza, do teatro, para mais uma rica apresentação nessa data tão importante. A casa é de vocês, tenham toda a liberdade. Boa tarde. Eu sou Nicole, coordenadora lá do grupo pedagógico do Senza, a Natália é nossa diretora, e eu queria falar para vocês um pouquinho de como foi feito o trabalho que vocês vão assistir aqui. Porque o que vocês vão assistir aqui hoje é o resultado final de um trabalho longo que nós fazemos. Porque, quando chega aqui nesse resultado da apresentação, que as pessoas gostam, que tiram foto, que filmam, não sabem o caminho que esses alunos, esses educandos percorreram até chegar aqui. Cada fala do teatro, cada música do teatro, tudo o que vocês vão ver aqui foi escolhido por eles. Então, o trabalho lá, o núcleo, a Bárbara, que é a nossa musicoterapeuta, a Paula, que é a professora de teatro, e todos eles têm participação efetiva em tudo o que vocês vão ver aqui hoje. Desde a primeira fala, a roupa e as músicas que vão ser tocadas, foram eles que escolheram. Então, fazendo valer todos os direitos e leis, nós vamos trazer hoje um momento de autonomia que esses educandos têm. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a equipe sensacional. Então, já foi dito tudo, não é? Eu já começo a história assim, olha. Era uma vez um menino muito triste. Ah, por que será que ele era triste? Conheçam agora a história de Eurico. Um menino que se sentia diferente só porque ele não tinha superpoderes. Quando uma tristeza tomar seu coração Não se desanime Cante uma canção E lembre Que acima de tudo Você tem alguém Que ele quer muito bem Ah, Eurico vivia pelos cantos. Ele não sabia Onde encontrar o seu talento. Só que ele tinha dois superamigos. E esses amigos se preocupavam tanto com ele Que nesse dia, justo nesse dia Resolveram ajudar. E pensaram assim Vamos fazer de tudo Para descobrir o talento do nosso amigo. Ter um amigo Na vida é tão bom ter amigo A gente precisa de amigos do peito Amigos de fé Amigos de mãos Igual a eu e você Ter um amigo Quem é que não tem um amigo? A gente precisa de amigos do peito Amigos de fé Amigos de mãos Igual a eu e você Amigo Pois foi isso que aconteceu naquele dia. Os dois pensaram em resolver De todas as maneiras Mas não encontravam uma solução Para tirar Eurico daquela tristeza. Até que então Seu amigo Carlos Pensou assim E agora o que vamos fazer? Vamos fazer Os heróis Uau! Ele teve uma grande ideia Vamos chamar os heróis E eles chamaram então Os heróis sensacionais Aqueles que quando chamados Vinham com toda a garra Para ajudar os amigos Eu tenho a força Sou impossível Vamos amigos Unidos nós seremos a semente do mal Nossa, mas eles chegavam assim Com toda a energia Com toda a alegria E tentaram solucionar o problema de Eurico Ele quando viu os heróis sensacionais Ficou muito impressionado E logo foi perguntar Para a Supergirl Supergirl, você vai passar o meu mundo? Vou Nossa Ela disse sim Só que ela tinha um segredo Super Super Ah Então quer dizer que o superpoder dela Ela era ser super artesã E naquele momento Ela entregou para ele Um lindo palhacinho Feito por ela Palhacinho pulador Que faz tanta alga Sarra Pula, pula Faz careta Que te veste a criançada Nossa Nossa Eurico estava achando legal Mas ainda estava impressionado Quando ele viu o Superman Ele não se calou E logo perguntou Superman, você vai salvar o mundo? Vou Uau Ele disse que ia Mas ele também contou para ele Um super segredo Ele era mesmo um super Cantor Caraca Moleque Que dia Que isso Põe um pagodinho Só pra relaxar Sol Praia Biquíni Gandáia Abro uma gelada Só pra refrescar Caraca Moleque Que dia Que isso Põe um pagodinho Só pra relaxar Sol Praia Biquíni Gandáia Abro uma gelada Só pra refrescar Caraca O Superman deixou uma ótima impressão em Eurico Mas ele ainda continuava impressionado E quando ele olhou para o lado e viu ela Aquela linda mulher maravilha Ele não se calou Ele perguntou Mulher maravilha, você vai salvar o mundo? Eu vim salvar o mundo Nas horas vagas Eu sou mesmo sempre doceira Uau! Ela era uma super doceira Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Que escorre da boca Feito e doce Pedaço do céu E ela entregou para ele os seus bombonzinhos Olha, Eurico ficou encantado com os presentes Mas ainda estava confuso Quando de repente ele viu que não tinha descoberto nada com aquilo E os amigos ficaram preocupados E aí Carlo disse E agora o que é para ele nos ajudar? Os heróis Oh! Ele chamou mais heróis sensacionais E foi naquele momento que o chamado ecoou no céu E lá vem ele Eu tenho a força Sou invencível Vamos amigos Unidos venceremos a semente do mal Lá, 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 Vários heróis naquele momento. Quando ele viu Lanterna Verde, ele não se calou e perguntou logo. Lanterna Verde, para salvar o mundo? Boa. Mas Lanterna Verde diz que tinha um outro superpoder. Jacape. Oh! Oh! Paraná Verde, Paraná. Nossa, Eurigo ficou até feliz. Mas não resolveu o seu problema ainda. E aí ele olhou para o lado e ficou muito, muito impressionado quando ele viu o Super Batman. E perguntou. Batman, você vai salvar o mundo? Salvo nas horas vagas, mas eu sou o super mega ator. Uau! Ele disse que atuava. Então vamos testar este Batman. Batman, qual é o seu personagem? Eu sou o seu boneco. Oh! Então vamos lá, seu boneco. Eu tenho uma pergunta para você. Seu boneco, quem salvou? Quem descobriu o Brasil? Ah, chefia, essa é fácil. Essa eu vou responder. Disco. Crassi, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500. Uau! Nota 10, seu boneco. Nota 10. 10, chefia. Aí eu vou para a galera. Quando eu como eu sou feliz, se não como eu viro fera. Aí eu vou para a galera. Quando eu como eu sou feliz, se não como eu viro fera. E eu vou para a galera. E eu, e eu, seu boneco é o terror. E eu, e eu, seu boneco é o terror. E eu, e eu, seu boneco é o terror. Uau, muitas palmas pra ele Impressionante Naquele momento, Eurico não pensava em outra coisa Quantos superpoderes, mas era tudo normal Coisa normal do dia a dia Eurico ainda continuava impressionado Mas ele olhou e ainda tinha mais heróis Lá estava ele, o Robin Ah, o Robin era um super dançarino Quando olhei a terra A terra A fogueira de São João Eu perguntei adeus do céu Porque tamanha a judiação Eu perguntei adeus do céu Porque tamanha a judiação Uau Nossa, Eurico estava mesmo impressionado Com tudo que aconteceu ali E ainda não conseguia entender Porque ele não encontrava o seu superpoder Até que então, entrou ele O supercapitão América E não precisou falar nada Porque quando Eurico olhou Aquele super sorriso Ele entendeu tudo Deu um sorriso só Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Deu um sorriso só Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Então, foi naquele dia Que o menino Eurico e seus amigos Carlos e Seulemas Ficaram sabendo Que na verdade Os super-heróis Tinham o mesmo poderes normais Do dia a dia E que nós somos todos iguais E precisamos respeitar O talento de cada um Não é sobre ter todas as pessoas Do mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder Escutar mais do que a própria voz É sobre dançar É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito Do universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então, fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Laia, 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 laia Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça Teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem-bala, parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir Vamos deixar, então, um recado Para essas pessoas lindas Que estão nos aplaudindo Então, vamos lá, olha Um, dois, três Somos todos iguais Cada um com seu talento Parabéns Realmente sensacionais, né? Não tem jeito Parabéns, Natália Parabéns aos professores O Senza realmente Engrandecendo todas as datas Como era ativo Nos auxiliando muito Eu queria agradecer A presença também Do Alexandre Conrad Advogado em Sabará Militante na defesa Do direito da pessoa Com deficiência Obrigado pela presença Do doutor Alexandre Conrad Nós ainda teremos Outras apresentações O Dudu também fará Uma participação com o irmão Aqui Para nos abrilhantar Nesse importante dia De comemoração De luta da pessoa Com deficiência O David Que representa A Secretaria de Estado De Saúde Ele tem um compromisso Vai ter que se ausentar 16 horas A gente queria ouvir A mensagem Por parte do governo De Minas Mediante tão importante Data Então nós vamos começar Com a sua participação Secretário E depois Dar o prosseguimento Nos demais convidados Boa tarde a todos Boa tarde Deputado Duarte Bechir E os componentes Da mesa O deputado já iniciou Com uma fala Muito expressiva E importante Onde foi enfatizado A participação plena E os direitos de igualdade Da pessoa com deficiência E é neste conceito Que o deputado apresentou E seguindo também A lei brasileira de inclusão Que a gente vem buscando Trabalhar Para ofertar Um tratamento Um acompanhamento E os direitos plenos Da saúde E para isso A gente vem tentando Um trabalho Junto com outras secretarias Inclusive Inclusive educação Assistência social Secretaria de ciência E tecnologia Para ofertar Capacitação aos profissionais Para ofertar Uma maior quantidade De serviços Pelo estado Mas neste dia Eu acho que o importante É a gente enfatizar Que essa luta Ela deve ser Sim Comemorada Hoje Mas Ser lembrada Diariamente E nesse sentido Eu tenho a parabenizar A Assembleia Legislativa De Minas Gerais Que vem Durante todo o ano Com a comissão E trazendo o assunto E pauta Já tivemos aqui Em outros momentos Tratando de outras questões Mas sempre com o objetivo Único De promover Esse direito De igualdade Enfrentando Sabemos Dos problemas Que temos E desafios A serem superados Mas é neste contexto Que a gente tem que trabalhar Como uma família Como disse o deputado Para que esses problemas E desafios Sejam superados Diariamente Então Nesse 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 quesito Da luta Eu gostaria De deixar Um Enfatizar E deixar Um parabéns E deixar Um agradecimento As organizações Que também Abraçam Nessa causa Eu acho Que tem momentos Que só o poder público Não consegue Suprir Toda essa necessidade E aí Nós temos As organizações Fundações Associações E diversos Mecanismos E pessoas Que abraçam Essa causa E que promovem E provocam Essa defesa Dos direitos E é aí Que a gente Forma essa família Com diversos braços Mas com um único Objetivo Que é uma qualidade De vida Que é uma qualidade De educação E de assistência E de saúde Então Hoje Além de Parabenizar A luta Das próprias Pessoas Com deficiência Principalmente O direito Das pessoas Com deficiência A que a lei Já existe Desde 2015 E nós temos O dever De fazer acontecer Muito obrigado Muito obrigado David Eu queria passar Ao doutor Estevam Machado de Assis Carvalho Coordenador Da Defensoria Especializada Do Idoso E da Pessoa Com Deficiência Também Numa alusão A data Que nós estamos Comemorando O dia nacional De luta Da pessoa Com deficiência Doutor Estevam Boa tarde A todos Boa tarde Deputado Queria cumprimentar A mesa Na pessoa Do senhor Como presidente Dessa comissão A gente que vem Na luta Da pessoa Com deficiência Há muito tempo Eu estou Há sete anos Lá na Defensoria Nessa área A gente vem Acompanhando O trabalho Que é feito Por essa comissão Então Parabenizar Pelo trabalho Parabenizar Por essa audiência Pública Aqui De hoje E ressaltar Que De fato Nesses sete anos Antes que eu estou Lá na Especializada Da pessoa Com deficiência A gente vê Sim Muitos avanços Quanto aos direitos Da pessoa Com deficiência Seja Com a promulgação Da lei brasileira De inclusão Seja Através De políticas Públicas Que começam A surgir Começam a aparecer Voltados A esse público Da pessoa Com deficiência Mas A gente tem Que ter um otimismo Moderado Porque a gente Tem de fato Ainda Muitos e muitos Desafios Quanto aos direitos Das pessoas Com deficiência Eu e a gente Na defensoria Infelizmente A gente só Atende As pessoas Quando Essas pessoas Têm esses direitos Violados Então A pessoa Quando nos procura Na defensoria É porque De alguma forma Alguém já Desrespeitou Algum direito Da pessoa Com deficiência E o mais Alarmante Para a gente É ver Que Na maioria Dos casos O primeiro Violador Do direito Das pessoas Com deficiência É o Estado O Estado Que eu falo Lato senso Não é o Estado De Minas Mas o Estado Lato senso O poder público E as pessoas Com deficiência Têm enfrentado Ainda Vários desafios Vários Vários problemas Seja No acesso A saúde No acesso A educação Essa semana Mesmo Deputado Eu estive Lá Na minha Sala Com representantes Novamente De pais Da Escola Dona Argentina Que já foi objeto De audiência Pública Aqui no ano passado Mais uma vez Receiosos Do fechamento Da escola De serem formados E ano que vem Não terem Para onde ir Então Esse é só um exemplo Do que a gente Enfrenta No dia a dia Com relação Aos direitos Da pessoa Com deficiência Depois de amanhã Por exemplo Eu tenho uma reunião Com a doutora Carla Lafetá Que é a promotora Da área da educação E com representantes Da Secretaria Estadual De Educação Está até representada A secretaria aqui Para a gente Tentar tratar Desse assunto Então são vários Desafios Que a gente ainda tem E principalmente No âmbito estadual Que compete A Assembleia Fiscalizar E etc A questão Da educação É uma questão Seríssima ainda Além da questão Das escolas especiais Des sucateamento De alguma forma Das escolas especiais A gente tem Outros desafios Muito grandes Muito grandes ainda De Por exemplo Acesso ao monitor Nas salas de aula Questão de retenção escolar Questão de adaptação curricular Que são temas Que eu sempre falo Quando eu tenho oportunidade De falar Então assim De fato Há um avanço Muito grande Vários direitos Da pessoa com deficiência Há uma conscientização Muito grande Da sociedade Quanto a esses direitos Mas cabe a nós Que temos Alguma função Pública Especialmente As que tem Uma função pública Voltadas A esse público Específico Da pessoa com deficiência Garantir Que esses avanços Realmente se efetivem Então assim Eu sou muito otimista Eu vejo Na prática O que vem acontecendo De avanço Nos direitos Mas a gente tem Muito o que lutar ainda E sem dúvida Eventos como esse E oportunidades Como essa De a gente discutir Esses direitos São importantíssimos Então Mais uma vez É só Eu estou aqui Com muito prazer Colocando mais uma vez A defensoria pública À disposição E parabenizar Mais uma vez Por essa audiência E falar Que a gente tem Muito o que percorrer Ainda Para de fato Ver os direitos Das pessoas com deficiência Garantidos Então Muito obrigado Com certeza Obrigado Sobre a fala Que o senhor nos traz A respeito Das escolas especiais Já no final De 2017 Bem no final Foram aceitas As matrículas Num período Que já estava Totalmente descrente Muitas as famílias Então Muitas famílias Não conseguiram Matricular os seus filhos Então Deixou para a última hora O senhor Rafael Estava com cinco alunos só Dos sete Que matricularam No último momento Só cinco estavam presentes Porque dois Estavam tratando de saúde Algumas escolas inclusivas No estado todo Não tem acessibilidade Por exemplo A escola que é inclusiva Ela não tem acessibilidade O aluno é carregado Na cadeira Para dentro da escola Então Realmente É muita luta Tem muitas conquistas Sem dúvida alguma O senhor está Perfeitamente correto Mas A luta tem que continuar Esse foco Porque quando chega lá no senhor Já tem a violação O senhor não vem Para poder contemplar Só para reclamar Então é a dificuldade Mas a presença do senhor aqui Nos enche de Esperança De que Essa vigilância E junto com o esforço De cada um que está aqui Das associações A luta vai ficando Cada vez mais fácil De ser vencida Obrigado pela participação Do senhor também O senhor falou de educação Eu vou Passar a palavra E o tempo Eu queria que todos Fizessem dessa forma Bem sucintos Uma palavra de cada representante Nós temos muitos ainda Eu vou passar para Maria Luísa Gomes Passos Vieira Diretora de Educação Especial Da Secretaria de Estado De Educação Representando o Viland Que é o secretário Em exercício Esse microfone Vai na senhora Pode usar esse aqui Vai Só antes da senhora começar O Dudu Depois da fala Da senhora Vai fazer mais uma apresentação Porque ele também tem que ausentar Já executou o Inacional Mas vai executar Mais dois números musicais Com o irmão E que eu tenho certeza Que vai ainda mais Abrilhantar esse encontro E essa data tão especial Para todos nós Pode preparar Dudu Boa tarde a todos E a todas Senhor deputado Duarte Pestir Pessoas com deficiências Autistas Pais e familiares E toda a comunidade Aqui presente A Secretaria de Estado De Educação Agradece o convite Da Comissão de Defesa Da Pessoa com Deficiência Da Assembleia Legislativa Para participar Deste debate Sobre os direitos Da pessoa com deficiência Conforme dispõe a lei Número 13.146 De 2015 Vale lembrar Que em 21 de setembro É comemorado O dia nacional Da luta Das pessoas com deficiência Inspirada nessa data Foi lançada A campanha Setembro Verde Para mobilizar E conscientizar A todos Sobre os direitos Das pessoas com deficiência Lembrando Que a cor verde Foi escolhida Por representar A esperança As possibilidades E oportunidades Que todos Merecem ter A lei brasileira De inclusão Número 13.146 De 2015 Que institui a lei Que é o estatuto Da pessoa com deficiência É destinada A assegurar E promover As condições De igualdade O exercício Dos direitos E das liberdades Fundamentais Da pessoa com deficiência Visando Visando A sua inclusão Social E cidadania A lei brasileira De inclusão No seu capítulo 4 Trata do direito A educação Que estabelece No artigo 27 Que a educação Constitui direito De toda pessoa Com deficiência Asegurado Sistema educacional Inclusivo Em todos os níveis E aprendizado Ao longo da vida De forma a alcançar O máximo desenvolvimento Possível De seus talentos E habilidades físicas Sensoriais Intelectuais E sociais Segundo suas características Interesses E necessidades De aprendizagem A sociedade Tem uma dívida Histórica Com as pessoas Com deficiência Pois Anteriormente Acreditava-se Que elas não conseguiam Aprender Não podiam Conviver Com seus pares Que não tinham Habilidades E competências Mas hoje Sabemos Que pessoas Com deficiência Conseguem aprender Com oferta De recursos De acessibilidade Com o braille Com a libras Com a comunicação Alternativa Com as tecnologias Assistivas E com respeito Ao seu tempo As suas diferenças E singularidades Que essas pessoas Para aprender Necessitam de convivência Com seus pares De idade E com todas As formas De aprendizagem Essa realidade Pode ser vista Aqui mesmo Em Minas Gerais Nas universidades Onde muitos jovens Com deficiência E autismo Que tiveram acesso Percurso Qualidade de ensino Hoje estão matriculados A exemplo De Vitor Aqui Grande companheiro De luta Das pessoas Com deficiência E autismo E sua mãe Selma Denise Maria Helena Então todas as pessoas O próprio Leonardo Com Dudu E a gente pode vivenciar Aqui em Minas Gerais Esse avanço Que nós tivemos Muito já se alcançou Porém ainda temos Um grande caminho A percorrer O sonho De ver Uma sociedade Mais humana E com mais equidade Depende de nós Acreditamos Que com o diálogo Com as pessoas Com deficiência Com as famílias Com pesquisadores Profissionais Da educação Áreas da saúde Assistência social Esporte Cultura Lazer E com toda a sociedade Conseguiremos Resgatar E possibilitar Que essas pessoas Sejam realmente Incluídas Como cidadãos De direito Hoje No meu papel De educadora Enquanto Secretaria De Estado De Educação Quero agradecer Aos atores Mais importantes Da luta Da pessoa Com deficiência Que são eles próprios Os próprios Pessoas com deficiência E autismo As famílias E Aos educadores Que apesar De tanta Dificuldade Vem trazendo Melhorias Significativas Para aprendizagem Do sujeito Com deficiência Que possamos Todos nós Juntos Como uma rede De apoio Na construção De parcerias Na corrente Na busca De respeito Cidadania Participação Social E igualdade De constituição Para as pessoas Com deficiência Obrigada Muito bem Muito obrigado A participação Importante Da Maria Luíza Que nos traz Essa mensagem Que é sem dúvida alguma De otimismo E de realização E de esperança Naquilo que vamos Construir juntos ainda Com toda certeza Eu queria chamar O Léo Leonardo Gontijo Vieira Gomes Que é presidente Do Instituto Manudal Irmão Do Dudu Do Cavaco Para juntos Fazerem a apresentação As suas participações Aqui Dudu Ele Pessoal Boa tarde Obrigado Mais uma vez Por estar aqui Uma honra Estar Com uma plateia Tão seleta E tão importante É É muito bacana A gente Tem muito Para comemorar E Imagina Quando Eu sempre falei Isso aqui Falei outra vez Eu tinha um sonho De ter um irmão Eu era o irmão Caçula E durante seis anos Eu pedia todos os dias Para minha mãe Ter um irmão E minha mãe falou Não quero ter mais filho Deixa para lá E doze anos depois O Dudu nasceu Com síndrome de Down E naquela época Lá Em 1990 Inclusive Aniversário do Dudu Amanhã Né Dudu Quantos anos? 28 E naquela época O que que eu cresci Né O doutor Estevam A turma toda Eu me formei em direito também Como eu moro Absolutamente incapaz O tempo inteiro Era incapacidade Incapacidade Dada pelos médicos Que falavam Que ele É O diagnóstico Que não ia andar Não ia falar Ia morrer com quatro anos de idade Diagnóstico dado Pela biologia 47 cromossomos Hipotonia Cardiopatia Diagnóstico dado pelo direito Absolutamente incapaz Diante disso O que que você vai fazer? Se você Tudo é incapaz Incapaz A palavra que rondava A nossa história Era incapacidade Em tudo que eu estudava Tudo que você lia Era isso Então como é que Uma família vai projetar Possibilidades Uma incapacidade Então a lei brasileira De inclusão mudou isso E a nova geração Dentro dos institutos A gente faz acolhimento Já vem com outra pegada Porque são Absolutamente Mudou Inverteu a lógica São capazes Obviamente E eu lutei Minha vida inteira Para falar Cara Todo mundo está falando Que ele é incapaz Eu não estou vendo Incapacidade aqui Pelo contrário Ele tem dificuldades Eu tenho Como eu tenho Então Era essa reflexão Que a gente faz Eu acho que O direito tem essa possibilidade Mas falta também Efetividade A gente está Num momento De concretizar Mas é um passo Muito grande Porque os novos estudantes De direito As novas famílias Vão ver o que São absolutamente capaz Isso projeta Isso muda tudo Então a lei brasileira De inclusão É isso E o Dudu Vem mostrando Essa capacidade E eu cresci E meu sonho É que as pessoas Enxerguem a capacidade E o protagonismo Das pessoas com deficiência É isso que o Instituto prega E essa música Né Dudu Mas você não vai fazer Aquele bate-papo Vou fazer uma música aqui Um microfone Para ele Eu pedi para arrumar O Dudu vai falar aqui Eu vou passar Primeiro só uma música Em homenagem a todos vocês Dudu Esse olhar mudou a minha vida Essa música Você vai dedicar para quem? Quando Esse olhar A música Que lembra o olhar Qual que é a música Que você toca Que lembra o olhar? Quando? Quando te vi Essa primeira Depois o Dudu vai te falar E vai fechar Ok Para todo mundo E essa música A gente sempre lembra E fala para tirar Essa invisibilidade Para a gente enxergar As pessoas como capazes Tirar essa viseira É muito importante Quando te vi Dudu Cavaco Da mais linda Vai ser um Vai ser um Vai ser um Vai ser um Teu amor, o amor tava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia, quando eu te vi. Grande Dudu do Cavaco. E aí, Dudu, você tá cheio de sonhos, não tá, Dudu? Conta pro pessoal aí. Primeiro, é casar com a minha noiva, a Vitória. Segundo, é tocar com o rei Roberto Carlos, no especial de fim de ano, lá da Globo. E o terceiro sonho, que eu quero ser modelo profissional. E aí, pessoal, a lei brasileira mudou isso, mudou o Código Civil, que antes meu irmão não podia casar. Porque ele é incapaz, porque ele é absolutamente incapaz, etc. Então, essas mudanças são significativas. E a grande mudança que a gente fala sempre na Lei Brasileira de Inclusão pra gente é mudar o conceito de onde está a deficiência. Eu cresci minha vida inteira que a deficiência estava no meu irmão. E a Lei Brasileira de Inclusão mudou tudo, e a deficiência está no meio, está nas barreiras, e a principal delas é a atitude não. Então, isso muda tudo. O estudante de direito, a sociedade, se não puder chegar uma pessoa aqui com deficiência, mobilidade reduzida, não é a culpa dela, é do meio do qual ela está inserida. Se uma pessoa com deficiência não entra na escola, não é a culpa da família dela, é a escola que não está preparada para receber. Então, isso muda tudo. Agora, o que a gente precisa é um pouco de efetividade. E aí, para fechar, Dudu, tem pouco tempo, o lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. E o protagonismo, e eu tenho que parabenizar aqui e todos, o deputado Duarte, que a gente se conheceu há pouco tempo, não tem que defender A ou B, mas, desde o primeiro momento, sempre está dando voz e vez para as pessoas com deficiência. Isso é um diferencial. A gente tem que escutar as pessoas, porque está cheio de especialistas falando pelas pessoas com deficiência. Não é isso, Dudu? E aí, você é o quê? Global. Só um exemplo, pessoal, a gente fala de educação. Coisa que o meu irmão me ensinou, nenhum mestrado, nenhum doutorado me ensinou. Chega lá na Fátima Bernardes, o repórter nem olha para o Dudu e já sai perguntando, Dudu, você toca nove instrumentos, quem sabe bem que você vai casar, você faz shows lá em Belo Horizonte, que legal, você gosta muito de tocar, o que você faz no Mano Down? Você entende, Dudu? Não. Como é que você aprende? Uma pergunta de cada vez. Então, é isso, né? Isso é o nada sobre nós sem nós, é a humildade pedagógica, a humildade de aprendizado. Eu tenho que perguntar como é que a pessoa ensina. Mude o seu falar, que eu mudo o meu ouvir. É isso que a lei está pregando. E a lei deixou muito claro da barreira atitudinal, que a principal barreira das escolas, da sociedade, das famílias, é o quê? Atitude. Não é tecnologia, não é capacitação, não é didática, não é arquitetônica, é comunicacional. É a barreira da gente conviver com as diferenças. É o que nós estamos fazendo aqui, dando protagonismo, voz e vez. Então, fecha aí agora. Falei demais. Ô, Néo, só para falar uma coisinha aqui. Falei, Dudu. Bom, eu vou tocar a minha última música. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E essa minha última música, eu vou tocar para todos vocês. E eu sempre ofereço para minha noiva, Vitória, também. E essa música vai para todos vocês. E para fechar a minha fala, ser diferente é normal. Ah, vou quebrar o protocolo aqui. O pessoal do Senda faz um trabalho maravilhoso, mas o Dudu compôs uma música, autoria própria. Pode ser ela antes, Dudu? Como é que é a música? Vamos, vamos, como é que é a música? Vamos embora. Na capela primeiro? Na capela primeiro. Depois vocês acompanham ele. Pode ser rapidinho? Pode, claro. Depois a galera acompanha. O cromossomo incomoda muita gente. 47 incomoda muito mais. A inclusão é importante, minha gente. Diversidade nunca é demais. Agora é no cavaco. Vamos cantar junto, Dudu. Vamos cantar essa música junto. Vamos lá. Todo mundo. Um cromossomo incomoda muita gente. 47 incomoda muito mais. A inclusão é importante, minha gente. Diversidade... Valeu, pessoal. Muito obrigado, deputado Mesa. Dudu, para fechar, esse é o recado. Como é grande o meu amor por você. Muito bem. Sem amor não existe lei, não existe nada, né, pessoal? Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito não é maior Que meu amor, nem mais bonito Todo mundo. Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você. Nunca. Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenha amor Maior do mundo Como é grande Vitor no vocal O meu amor por você Mas como é grande O meu amor por você Muito bem. Leonardo, presidente do Instituto Mano Dow E o irmão Dudu do Cavaco. Mais uma salva de palmas. Muito obrigado. Parabéns e muito obrigado pela participação. Tem uma pessoa que estava conosco aqui Ela estava sentada na última fileira É o Vinícius Ele teve que sair com a mãe dele Não se faz mais presente Eu queria depois dessa canção Que o Dudu nos ofertou Ter lido a carta dele Mas ele não pôde esperar Mas eu vou fazê-lo Desse momento Mesmo sem a presença dele Foi escrita de próprio punho A carta do Vinícius Ele estava aqui com a mãe E participou conosco Para vocês terem uma ideia É a letrinha dele E ele deixa o seguinte recado A gente acha que todo mundo É muito útil na sociedade E às vezes não procuram naquela pessoa O que ela pode fazer E nem dar o valor A carta dele diz assim Boa tarde Meu nome é Vinícius Soares Arede Estou aqui pela primeira vez Participando desta reunião Da Comissão de Defesa Dos Direitos das Pessoas com Deficiência Quero agradecer o convite Para o presidente da comissão Deputado Duarte Bechir Em minha cidade Juiz de Fora Minas Gerais Lá trabalhei Na Comissão de Vereadores E no Conselho Municipal Dos Direitos da Pessoa com Deficiência Participei de vários eventos No IMAPS Atendimento Social Assistência Agora estou morando em Belo Horizonte Me coloco Me coloco À disposição Para ajudar qualquer entidade Qualquer entidade Belo Horizonte Agosto de 2018 Vinícius Soares Arede Então se coloca à disposição Para participar de qualquer entidade E nós temos o telefone O contato Eu queria uma salva de palmas Para o Vinícius Ele não está presente Mas nessa data tão especial Ele nos contempla Com a sua participação Eu vou passar ainda Nós falando Da reabilitação Eu queria passar para Sheila Novaes Faria Sampaio Coordenadora de Reabilitação Da Secretaria Municipal de Saúde Belo Horizonte Representando Jackson Machado Pinto Secretário Municipal Da Prefeitura de Belo Horizonte Boa tarde Deputado Boa tarde à mesa Boa tarde a todos A gente agradece muito A oportunidade de estar aqui E poder participar também Dessa reflexão De uma data tão importante Para toda a nossa sociedade Acho que o Leonardo Foi muito feliz Quando ele traz A questão da Mudança mesmo Da visão da deficiência Que dentro do modelo médico Ela era vista Como incapacidade E a gente percebe Que essa visão da deficiência Ela vem sendo modificada Ao longo De toda a nossa história Onde há muito tempo A gente tinha as pessoas Com deficiência Inclusive de uma forma Inclusive invisíveis Na sociedade Marginalizadas E hoje não A gente Graças à Convenção Internacional Dos Direitos da Pessoa Com Deficiência Que veio Nos dar de presente A lei brasileira De inclusão Nós temos uma mudança Nesse conceito Da deficiência O que é deficiente A nossa sociedade Nós fomos criados E a nossa sociedade Toda foi construída Para não incluir As pessoas Por isso que hoje A gente tem Algumas escolas Que não estão adaptadas Realmente Não estão construídas Num desenho universal Assim como outros equipamentos sociais Seja na saúde Seja no lazer E eu acho Que a lei Ela veio Mas é importante Ela não garante nada O que garante Na verdade É a mudança Não só Do poder público Mas a mudança De toda a sociedade De forma geral Inclusive das famílias Porque É aquilo Que É isso que a gente Viu aqui hoje A pessoa com deficiência Cada um tem a sua habilidade Com deficiência Ou sem deficiência Basta a gente descobrir A habilidade de cada um Muito obrigada Ok Muito obrigado Pela participação também E de uma ponta Nós vamos para a outra Vamos lá Passar a palavra Para o José Savieto Pereira Barbosa Presidente da Associação Da Síndrome de Ásperas No Transtorno do Especto Do Autismo Azatea MG Obrigado Obrigado Olá Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde Aí ao pessoal Meus Meus cumprimentos Aí ao pessoal da mesa Meus cumprimentos Ao Dudu Que já foi embora Que deixou aí Uma Uma Um exemplo claro De abrir Valeu Dudu Só te damos parabéns Aqui Então Parabéns Ju Muito bom O seu repertório Pegando as palavras Lá da minha colega Da ponta Desculpa Repita Amanhã é aniversário dele Parabéns para você Saúde Saúde E segue em frente Na música Que é a sua grande habilidade Como diz a colega Da ponta lá A gente tem que enxergar As habilidades Isso As capacidades Certo E pegando a sua palavra Habilidade Eu quero falar aqui Um pouquinho Das experiências Que nós Das associações Temos tido Eu falo as associações Eu sou membro Da asateia Associação da síndrome De áspera Mas a gente tem Trabalhado junto Em Belo Horizonte Em formato de comissão Comissão das associações A gente está buscando Envolver outras pessoas Outras famílias Outros profissionais Para conversarmos juntos E quem sabe Termos um direcionamento Então a comissão A cada BH A comissão das associações De defesa Dos direitos Dos autistas De Belo Horizonte É isso mesmo É longo Mas é isso mesmo E já conversam São associações Que já estão conversando Há três anos Começou com a asateia Com a ama Com a superação O estudo de superação E com a graça Então nós já estamos Conversando juntos Fazendo reuniões Cada um despendendo O tempo que é possível Familiar Profissional Para conversar Sobre o assunto Para discutir Sobre as possibilidades E as visões De cada associação E recentemente Em 2018 Nós Por ocasião Da semana Do mês De conscientização Do autismo Em que a gente Compartilhou os espaços Aqui da Assembleia Com o espaço Da Prefeitura De Belo Horizonte Foi até Uma parceria Costurada Com bastante Com bastante Dedicação Nós passamos a conversar Agora Somos 17 Entidades Entre Clínicas Entre escolas Entre entidades Até Até Galeria Até plataforma De internet De internet Já está conversando Com a gente A Galeria Out Que faz exposições A Michelle Malabi Outras entidades Inclusive Laboratórios Da UFMG Estamos juntos Conversando Entendeu Então uma comissão Que começou com quatro Hoje tem o potencial Para ir para 17 Em Belo Horizonte E quem sabe Convergir Nas ideias Convergir Nos pensamentos Nós tivemos um exemplo Importante De convergência Na semana que passou Por ocasião De uma audiência Pública Que aconteceu Na Câmara Municipal De Belo Horizonte Tratando Principalmente Exclusivamente Da questão Do autismo Da questão Do diagnóstico Do autismo Certo Existiu uma tendência De se criar Uma nova Um projeto de lei Criar um novo Um novo marco De lei Para o assunto Isso chamou A atenção Das comissões A gente se reuniu A gente criou Uma diretriz De pensamento Entre a gente Certo E nessa audiência A gente teve Um diálogo Muito favorável Muito profícuo Com a Câmara Municipal A Câmara Municipal Através dos Legisladores Presentes lá Entenderam Quais eram As nossas Prioridades Quais são As nossas Prioridades E as nossas Prioridades Não tem muito O que inventar Se resume Em quatro palavras Em três palavras Cumprir As leis existentes Certo Se resume nisso Então a gente Falou sobre isso Com os legisladores A gente Encaminhou algumas solicitações Envolvendo aí O município Principalmente o município Envolvendo o estado E a gente espera Que isso caminhe adiante Certo Nós fomos lá Nós fomos Observatório do Autismo A AMAI A AMI Estava junto lá Uma Uma associação Chamada Mundinho Azul Enfim Vários grupos Que juntaram Discutiram E convergiram Os pensamentos Então isso foi uma coisa Muito importante Todos falaram E houve uma convergência Valiosa Para nós Que somos pais De autistas Então isso foi um ponto positivo Que eu faço questão De destacar aqui Eu quero cumprimentar também O escritor aí O Vitor Mendonça Por mais essa obra Que você está Desenvolvendo Ou melhor Lançando Que você acabou de desenvolver E lançou Quero te cumprimentar Por isso também Eu considero Escrever um livro Gente Um desafio Imenso Eu acho muito difícil Escrever um livro Então eu cumprimento Quem tem essa capacidade E está conseguindo Realizar isso aí Está certo? E para finalizar Eu quero dizer Que a Asateia Essa semana que passou Também fez uma Eu vi aqui Que tem um representante De Viçosa Aqui Certo? Viçosa Zona da Mata Nós fomos convidados Pela Secretaria Municipal De Educação De Mutum Para cima de Viçosa Ali Pertinho de Manhuaçu Nós fomos convidados A propósito Da Semana Da Conscientização Da Pessoa com Deficiência Então nós fomos lá Para fazer palestras Sobre educação O impacto do TEA Nas famílias O impacto do autismo Nas famílias E o direito Da educação Para as pessoas Para as pessoas Principalmente as famílias E as pessoas Da educação da cidade Fomos muito bem Fomos muito bem recebidos Em Mutum Fomos lá Para falar Trocar ideias E voltamos de lá Com um aprendizado Muito grande Do que nós vimos lá Nós vimos uma cidade Pequena Uma cidade de 27 mil habitantes Um grupo De professores De profissionais Psicólogos Envolvidos Com a questão Da Da inclusão Certo? Com práticas Muito interessante Na parte educacional Então nós voltamos Para cá Com alguns aprendizados Mutum Muito bem Mutum Então foi muito valiosa A nossa presença lá Fizemos o que nós tínhamos Que fazer lá Fomos muito bem recebidos Na cidade E voltamos muito bem Impressionados Inclusive aprendemos O que nós falamos Muito aqui Nós vimos aqui A moça Da Senza Falar sobre Autonomia O trabalho De busca da autonomia Nós voltamos De Mutum Entendendo que lá em Mutum Autonomia É ser senhor de si É aprender a ser senhor de si Então assim Uma palavra que voltou Forte na gente Não é, Denise? É É muito legal entender O senhor de si O que a gente quer para nós Que eles sejam Senhores de si Então Essa é a nossa posição Muito ao que se falar Mas no momento de hoje É somente fazer Realmente a celebração Fazer o reconhecimento Das pessoas Com deficiência E o muito que tem Para se fazer ainda E o muito que tem Para se fazer Por todas elas Muito obrigado Muito bem, José Veja bem que o senhor Inicia as palavras Dizendo que pediram Só três coisas Que se cumpra a lei E o doutor Estevam Abriu dizendo Que quando chega nele Já não estão cumprindo Então nós temos de encontro Nós estamos falando De comemoração De conquista E de cumprimento De leis da ação Então Muito proveitoso As participações proveitosas E se encontram As ideias também Diga-se de passagem A lei que nós temos É uma lei de qualidade Não é uma lei O decreto Que desdobra a lei É uma lei É um decreto De qualidade Se compreendido E praticado É um grande avanço Com certeza Obrigado pela participação E parabéns Já que o Savieto Provocou O representante Da Zona da Mata Então eu queria passar ele Antes de terminar aqui Aqui ao centro Eu queria passar a palavra Ao Israel Ele foi provocado Vai ter que falar então Israel É Você vai ter a réplica Aí agora Aqui no meio Aqui Israel Virado para a TV Lá por favor Bem aqui no meio Aí Virado para lá Boa tarde Está sem som Seu microfone Só O Israel Rosa Silva Diretor Do Conselho Municipal Isso não é Israel Dos direitos da pessoa Com deficiência de Viçosa Você repete aí por favor Perfeito Obrigado Boa tarde a todos Boa tarde A mesma diretora Aos representantes Das autoridades Poder público Boa tarde também A ausência da sociedade civil organizada Aos ativistas Parceiros De grandes movimentos Associações Como bem dito Colega ali Sou presidente Do Conselho Municipal Do Direito da Pessoa De Deficiência Do município de Viçosa Município esse Para quem não conhece Da Zona da Mata Mineira Com aproximadamente 100 mil habitantes É muito conhecido Pela fama De poloeducador Por causa Da Universidade Federal de Viçosa Que exporta Jovem Mão de obra qualificada Para o Brasil inteiro Desculpa Esqueci o nome do senhor Savieto Savieto Desculpa Savieto Já deixo o convite O Viçosa também está nesse avanço Nessa busca de capacitação É uma problemática Eu acho que Belo Horizonte Deve encontrar isso E aqui nós temos Os representantes Da educação Essa dificuldade De encontrar profissionais Pessoas capacitadas Que capacitem as pessoas Que estão na ponta do problema Então eu acho que Viçosa encontra Essa realidade Belo Horizonte Eu acho que não foge Muito disso O poder público Quer sim trabalhar Com as pessoas Com deficiência Mas também Quer ter condições Para que venham trabalhar Então essa questão Da capacitação Dos profissionais É de grande importância E aí tem Aquele problemático Onde encontrar pessoas Que capacitam os profissionais Que estão na ponta do problema Então quando aqui Nós vimos isso nessa casa Pessoas que estão Fazendo esse trabalho A mim Enquanto presidente do conselho Onde estou hoje Me deixa muito honrado E facilita os trabalhos Então já estou Maravilhado Com as pessoas Que estou conhecendo aqui Com os trabalhos Que Belo Horizonte Vem fazendo Sou nativo daqui Nasci em Belo Horizonte Por questão de estudo Por questão de oportunidade Fui parar em Viçosa Para capacitação Hoje sou formado em direito Tem diversas atribuições lá Mas sou nativo de Viçosa E quando saí daqui Conheci um projeto Da prefeitura Que fui acolhido A AMA Amas, acho E da Secretaria de Ciência Social Fiquei muito triste Parece que o projeto acabou Era uma associação Associação mineira Das pessoas com deficiência E tinha muito Atendia milhares de pessoas Tinha vários projetos Mas o governo Daquela época Acho que Por questão de articulações Não sei o porquê Deixou acabar Mas eu aqui estou hoje Como prova viva Que pessoas Que têm essas oportunidades Também como pessoa Com deficiência A partir dessa Ter acesso a esse poder público De ter acesso a essas políticas Podem dar algum resultado positivo Então, primeiramente Quero agradecer A oportunidade de estar aqui hoje De estar tendo esses contatos Com a sociedade civil Com o poder público Deixar o convite Em nome de Viçosa Hoje sou servidor público federal E também atuo no poder privado E Viçosa está de portas abertas Falando aqui em nome Da Universidade Federal de Viçosa Onde estou laborando hoje Falando em nome do Conselho Municipal De Direitos de Pessoas com Deficiência E qual estou como presidente Que seria uma honra para a gente Ter pessoas assim como vocês Que têm essa experiência Essa expertise De estar levando também Para o nosso conhecimento E fecharmos parceria Ok? Então, eu quero agradecer Imensamente ao deputado Eduardo Bechir Por essa oportunidade De estar trazendo aqui E estar fazendo Esse humilde presidente também Tendo a oportunidade De levar também Muitos contatos Muita formação Muita experiência daqui E deixar a disposição também Viçosa Como o Besta Educador Como gente acolhedora Como mineiros que somos De estar trocando experiências De aproximando contatos E estar fazendo essa rede Para aproximar E buscar cada vez mais O avanço E o crescimento Das políticas afirmativas No que tange A pessoa com deficiência Ok? Muito obrigado Parabéns a todos O Israel estava me contando Nós fizemos Nós elaboramos uma cartilha E mandamos para todos os municípios Para criarem o conselho municipal Menos de 10% dos municípios de Minas Tem os conselhos municipais Da pessoa com deficiência Ou seja Não é um político Que se discute correntemente Porque não tem conselho Não tem política E o prefeito de Viçosa Recebeu e procurou o Israel Olha que eu recebi Esse material aqui Deficiência Trazendo para você E deu a ele E foi criado o conselho de Viçosa Ele estava nos contando Que essa Se quiser Pode falar Israel Eu achei muito bacana Essa fala Que o prefeito ofertou a ele Aquele documento De como cria E criou E o Israel está aí Não é isso doutor? Isso Só pegando uma parte aqui Pois não E acho que na vida Nada acontece por acaso Acho que as pessoas se encontram Se conhecem Acho que tudo tem um propósito Como bem dito pelo deputado No prefeito Da atual gestão Da minha cidade E uma das vindas aqui Na assembleia Com algumas conversas Com os deputados Viu o material Tem uns anos atrás Isso já Do deputado aqui E resolveu levar isso para lá E o prefeito Acredita muito Na articulação dos conselhos Viçosa Hoje tem 19 conselhos municipais E estava faltando A UAB Lá do meu município Pressionando Para ter uma comissão Algo articulado Nesse sentido E o prefeito também Acreditando Que poderia ter essa bandeira Então ele levou Esse material daqui E por me conhecer Por causa da universidade Pelas ações Que eu realizo Dentro da Universidade Viu o Viçosa Me entregou isso Isso há um bom tempo atrás Me entregou e falou Israel Olha que dá uma lida Nisso aí Pensa direitinho E depois a gente conversa Sobre isso Resultado Hoje nós temos O conselho foi criado Através de lei municipal Em 2015 Onde fui eleito Com o mandato de dois anos E em 2017 Encerrou-se o meu mandato E fui conduzido ao carro Mediante eleição novamente Das sociedades Então sim Mais um trabalho bacana E graças a Deus Mesmo uma articulação Um trabalho realizado aqui Conseguiu chegar no meu município Que está a mais de 230 quilômetros daqui Com certeza Outros conselhos aí Foram criados Com certeza Com essa nova orientação Com esse novo material Que está fomentando Muita política pública por aí Parabéns Muito obrigado Patrícia Cunha Diretora de Educação Inclusiva E Diversidade Étnico-Racial Secretaria Municipal de Educação CIMED Representando Ângela Imaculada Loureiro de Feitas Dalbem Secretária Municipal de Educação Com a senhora Boa tarde deputado Agradeço a oportunidade Cumprimento a todos Na mesa Me sinto muito honrada Muito orgulhosa De estar participando Desse momento Eu queria dizer Leonardo Junto com o Dudu Você fez Você resumiu A educação Todos nós somos frutos Chegamos e alcançamos O que a gente alcançou Deixou de alcançar Algumas coisas Deixamos de construir Algumas habilidades Construímos outras Fruto de uma aposta Que alguém tenha feito Em nós Nós somos frutos Do voto Da crença De um outro E outros Na nossa vida De que Éramos capazes Isso gera Autonomia Gera o desenvolvimento Gera a construção De uma inteligência Porque a inteligência Não é algo pronto Que cada ser humano Tem o seu quantitativo Ser humano Se constrói A vida inteira Inteligência É algo Que se constrói Ao longo da vida E vai depender Das oportunidades E das crenças Dos que estão Em torno de nós De que nós seremos capazes De dar mais um passo Isso é educação Esse é o tamanho Do desafio Da educação Não é? E aí Do ponto de vista Da inclusão Das pessoas com deficiência Eu entendo Que a educação Ela tem Um enorme desafio Um enorme potencial Um enorme desafio Porque a educação Por séculos Ela foi Uma educação Que excluiu A muitos Uma educação Que ensinava Para crianças Ideais E não para crianças Reais E aí a gente Não precisa nem Entrar no mérito Da pessoa com deficiência Muitos de nós Nos sentimos invisíveis Nas escolas Que tivemos Em muitos momentos Não é? Então assim A educação Ela precisa E a partir do momento Que a gente Compreendeu Que a educação É um direito Não é um privilégio É um direito De todos Então o todos É cada um E aí assim Essa conversa Que vocês fizeram Esse é o grande desafio Para a inclusão Na minha opinião Nós somos Uma geração Privadas Do direito Ao convívio Ao aprendizado Ao longo Das nossas vidas Então nós aprendemos Que a sociedade É feita de pessoas Que não tem deficiência É isso que nós aprendemos Nas nossas escolas Ela nos formou Para não lembrar delas E aí a gente mesmo Isso é que é o bacana Eu acho Que a gente mesmo Que não aprendeu Que não teve oportunidade Que crescemos privados Dessa oportunidade Deste aprendizado Que portanto Construímos uma sociedade E aí estou dizendo Escolas Todos os setores De entrega Onde as pessoas Com deficiência Não são esperadas Em participar Que aprendemos A não crer Na capacidade É nós E depende de nós A mudança E aí eu queria dizer Não tem Concordo Não tem tecnologia assistiva Não tem projeto Não tem investimento Comenteiro Não tem Acessibilidade física Que vá de fato Efetivar A inclusão Se a gente não tiver A acessibilidade A atitude Não Porque é exatamente Isso que nos faltou Essa capacidade Por outro lado Eu acho que tem um potencial Maravilhoso Que é o que Encanta E faz seguir em frente Apesar do tamanho Desafio É o potencial De que nós mesmos Tão ignorantes Tão incapazes De viver juntos Somos nós Que podemos Não perpetuar isso mais E aí eu entendo Que tem um potencial Enorme da educação Que é oportunizar Que as novas gerações Não cresçam como nós Então eles estão ali E aí assim A gente tem tido A oportunidade A confiança Das famílias Dessa cidade No sentido De nos Confiar A educação Dos seus filhos Desde bebês Nós temos bebês Com deficiência Na educação infantil Eles estão crescendo juntos Eles estão comendo juntos Fazendo atividades escolares Juntos Descobrindo as soluções Convivendo E entendendo E depende de nós Inclusive o modelo atitudinal Para que essas crianças Entendam Ou uma coisa Ou outra A respeito Então é muito sério Tudo isso Mas é muito bacana É de potencial enorme E aí eu queria só dizer assim De algumas coisas Bem atuais Que tem enchido a gente De esperança Que a gente Pode dar uma caminhada Pô O Setembro Verde Né, Sabieto A gente tem feito um movimento Que tem sido bacana Na cidade E aí a gente tem Trabalhado Nessa gestão A educação inclusiva Junto com a educação integral Assim, juntos mesmo E aí isso tem trazido Uma repercussão Muito bacana Então o Setembro Verde As escolas Vocês não imaginam Como elas já incorporaram Esse ano O movimento foi muito maior Do que o ano passado ainda Então qual que é o movimento Né, a educação integral Então, ou seja Todas as atividades escolares Do tempo integral Nós temos uma meta De ampliação Da participação Dos estudantes Com deficiência Com autismo Na educação integral Nos programas todos Né E junto com essa meta A gente não está Reformulando políticas Para apoio As escolas Para tudo isso Mas tem um eixo integrador Né, um eixo integrador Dessas ações Da educação integral O eixo integrador Ele diz respeito A inclusão O que é que isso Mobiliza ao longo do ano O que é que isso tem Mobilizado no Setembro Verde Que a pauta Do mês de setembro É toda essa A inclusão Né Então, nós estamos fazendo Com que a infância E a juventude Que está nas nossas escolas E aí Com deficiência E sem deficiência Pensem Estudem Pratiquem Sensibilidade Compartil dessas ideias Vocês não imaginam As coisas lindas Os vídeos Que os meninos Estão gravando Eles pesquisam Estão gravando vídeo Falando sobre inclusão Fazendo Como se diz Esqueci a palavra certa Cortejo Né Na região Nas comunidades Então, é isso Que é transformador De baixo para cima Se uma geração Começar a pensar Melhor e diferente Da gente As coisas vão acontecer Tem um potencial Muito grande E a outra coisa Que eu queria dizer Que também tem nos dado Muita esperança É que a gente está conseguindo Se organizar De modo a gente Fazer Se organizar Para apoiar As escolas Essa rede Para que a gente possa Ao longo desse tempo Para frente Até 2020 Semear Uma rede Pública De educação Que ensina Libras Ponto Para ouvintes Para comunidade escolar Para família Para funcionários E aí a gente Vai estar conversando Sobre isso Com as escolas Num congresso Que a gente está Organizando A gente pretende Lançar lá E explicar E aos poucos Orientar as escolas De modo que a gente Vai estar apoiando E a escola Vai construir Esse projeto A gente já tem Essas iniciativas Tem sido Os alunos Ficam muito empolgados E há um desenvolvimento Inclusive cognitivo Enorme Quando se aprende A Libras Para todos E acho que essas coisas São transformadoras De uma geração Para ficar Já que a gente Tem tanta dificuldade Eu acho que é Produzir profissionais Mais competentes Então a gente Tem muito desafio Mas a gente Tem tido O prazer De poder trabalhar Com uma diversidade Na escola E de provocar Uma geração Que com certeza Vai ser mais sábia Para viver juntos E então O tamanho do desafio A gente vai colhendo Também O mesmo tamanho Da alegria É isso que eu queria dizer Agradeço demais Obrigado Na fala da senhora Nos remete também Ao dia 26 próximo Dia Nacional do Surdo Nós vamos ter agora No dia 26 E nós temos A escola estadual Francisco Salles Especial na atenção A pessoa Com deficiência auditiva E nós visitamos E para lá Mandamos recurso É uma escola também Que foi reaberta As matrículas E está Se Deus quiser Em fase crescente E consolidada Ao contrário De São Rafael Que ainda Nós temos que nos preocupar Muito A despeito De outras escolas Muito poucas As matrículas por lá Mas parabéns Mas parabéns pela fala E pela iniciativa Dessa formação Do Brian Muito boa A participação da senhora Boa tarde à mesa E a todos e todas E eu queria agradecer mesmo Estava muito grato Por num momento desses De discutir sobre as pessoas Com deficiência A gente se lembra Desse lembra do nada Sobre nós sem nós Aqui nós somos dois autistas Na mesa Eu e minha mãe Aqui nós também tivemos A apresentação do Senza Um trabalho maravilhoso Parabéns A apresentação do Dudu do Cavaco Maravilhoso E em segundo lugar Eu queria destacar uma coisa Que é As pessoas com deficiência Então saíram de um ponto De total exclusão Vamos dizer assim De uma mentalidade De total exclusão Para saírem Para saírem Para saírem Dessa invisibilidade Mas e agora Qual que é o próximo passo? O próximo passo Está muito ligado A mudar A mentalidade social Que muitas vezes a gente vê Da pessoa com deficiência Que a deficiência Eu me lembro A minha mãe Pode até falar um pouco melhor Sobre isso Quando eu tive o meu diagnóstico Falar para ela assim Prepare um quartinho Que ele vai ser dependente O resto da vida E hoje eu já escrevi Vários livros Tem um canal Eu e minha mãe no YouTube O Mundo Áspera Onde a gente faz Essa conscientização Porque inclusive Eu tive uma boa oportunidade Recente De participar De um debate No mal Sobre política No UNI-BH E lá eu tive Uma oportunidade bacana De saber Que no Brasil A gente segue Um modelo de legislação Com leis muito boas Inclusive para pessoas Com deficiência Que infelizmente Ainda precisam Ser melhor cumpridas Mas Na Inglaterra Por exemplo Existe um outro tipo De modelo Que a pessoa Ela Que a lei Não existem leis Existem jurisprudência Mas não existem leis As pessoas se pautam Nos valores Então primeiro A gente tem que construir Na nossa cabeça mesmo Nesses valores A deficiência Ela Ela é uma característica Da pessoa Que se Que encontra uma barreira Junto A sociedade A gente tem que Entender isso É mudando essa mentalidade Com esse trabalho Pode falar Mamãe também Se você quiser Esse trabalho De comunicação Que a gente faz Com o mundo ásper Do nosso projeto De comunicação Que a gente Inclusive Faz um Porque eu acredito Muito no poder Do jornalismo Como função social Então a gente faz Esse trabalho Com entrevistas Com especialistas Do direito Da educação Com palestras Com eventos Com muita coisa Justamente Para transformar Essa mentalidade Das pessoas Eu acredito Que a comunicação Tenha esse poder E esse diálogo Traz um aprendizado Mútuo Para que as pessoas Com deficiência As pessoas com não deficiência Na verdade Separar isso É meio uma inqueíça Na verdade Somos todos seres humanos Com o nosso poder Nossas habilidades É nisso que nós vamos Jogar a luz Transformando sempre O veneno em remédio A oportunidade A dificuldade Em oportunidade Muito bem Transformar veneno Em remédio Tudo bem Ai Tenha toda Obrigadinho É o seguinte Eu vou ser bem breve O Victor Falou Muito bem falado Já E Agora Que a gente Está na vida Que a gente Está Ampliou O nosso Olhar A gente percebe Que de fato Ainda tem muita coisa A fazer Da questão de Informação Na sociedade E de políticas públicas Para garantir Eu já falei aqui De uma outra oportunidade Que ser autista Não é fácil Mas ser autista Pobre É terrível Então políticas públicas Que façam com que Essas pessoas Tenham acesso Mas eu quero contar mesmo É como que é delicioso Ter uma Sociedade inclusiva Ontem eu e meu filho Lançamos um livro Que chama Dez anos depois Dez anos depois É dez anos depois Do diagnóstico Do Victor Ele escreveu E ilustrou A primeira parte Ilustrou Não Ilustrou Todo o livro Mas ele escreveu E terminou A primeira parte Contos Ensaios Crônicas Com poesias E eu A segunda parte E terminei também Com poesia Numa produção Ao longo Desses dez anos Para mostrar Que o Victor Estudante de jornalismo É autista Mas ele é escritor E tem uma produção Poupável Que se não Derem oportunidade Para essas pessoas Ninguém vai ficar sabendo E aí Foi muito Muito bacana O evento Inclusivo Os garçons Eram Com síndrome de Down E gente Ó O aniversário do Dudu É amanhã O meu foi ontem Viu E eu ganhei Esse presente Maravilhoso Que é o seguinte Eles são mais focados Eles são atenciosos Eles são amistosos E aí São profissionais Foram treinados De uma maneira Brilhante E aí O evento Ficou mais gostoso E quando eu vi Os autistas Adolescentes Se sentiram melhor No evento de ontem Porque eles Estavam sendo servidos Por aqueles garçons E aí Um dos presentes Um ásper de presente Falou assim Nossa mamãe Eles podem Eu também posso Eu quero trabalhar Então assim Foi muito bacana E eu queria até Agradecer Como é que é O nome Vico? Gastroforal Exato E treina Sabe Faz treinamento Oferece Cursos Bartender Gente É uma série De coisas Que É possível Há um tempo Atrás A minha mãe Fez A minha inclusão Na sociedade Com o pensamento Que o Leonardo Falou E com o pensamento Que vocês todos Defenderam aqui Que foi com Minha filha Sua facilidade é isso Vamos investir A sua limitação Qual é? Vamos verificar O que a gente pode fazer Para melhorar Para mim Foi muito bom Mas ainda com Um sofrimento Muito grande Que ninguém Que me vê aqui Hoje Pensa que eu passei Porque o choro É particular Porque as crises São particulares Porque as batidas De cabeça Na parede São particulares Então é fácil Apontar E dizer Não Mas aquela menina Eu agradeço Muito a minha mãe Porque ela acreditou Antes de um diagnóstico Ela acreditou em mim E quando o meu filho nasceu Porque na minha família São muitos casos Quando o meu filho nasceu Eu percebi Algo de diferente E o meu filho Foi na família O primeiro a ser diagnosticado Há 11 anos atrás E aí Eu pude jogar luz Também nisso Nessa Nas habilidades dele Mas gente A gente fez uma descoberta Fantástica No final das contas Quem faz toda a diferença É o ser humano Então Os educadores Os profissionais da saúde Os profissionais do direito As associações Nossa É o ser humano Que faz a diferença E a gente já falou aqui Em outra oportunidade A lei abre a porta Aí eu quero falar isso A gente tem uma frase Criada a quatro mãos Eu e a minha mãe Que é o seguinte A lei abre a porta O afeto convida a entrar Mas é o amor Que permite permanecer Por isso que a gente fala Tanto em mudar A mentalidade das pessoas Por isso que é tão importante Que comece a criar Os valores Primeiro Nas pessoas Para que as leis Possam sim Ser efetivamente cumpridas Repete por favor A lei abre a porta O afeto O afeto convida a entrar Mas é o amor Que permite permanecer Então é isso Muito obrigado Muito obrigado Gente, por favor Vamos olhar Vamos olhar as políticas públicas Para essas pessoas A mentalidade Estão perdendo valores Boa tarde Boa tarde Deputado E colocá-lo em prática Na nossa sociedade A gente não pode fechar Que às vezes Que às vezes tem que deslocar Pegar dois ônibus Pegar metrô São pessoas que sofrem muito No dia a dia Que nem estão aqui Porque às vezes Consomem Todo o dia Para cuidar desse filho Para poder deslocar E levar Para um centro De habilitação E reabilitação Então é isso Que me preocupa De a gente ficar atento Com colocar Dentro dos territórios Serviços Concretos Equipamentos Bem preparados Para poder atender Esse público E Claro Políticas públicas Para atender Toda a população Independente dela ter A condição financeira Ou não Porque mesmo Essas famílias Que hoje Conseguem subsistir Os seus tratamentos Elas têm muitas dificuldades Porque os pais Estão ficando também Dependentes Estão ficando necessitados Estão envelhecendo Então esse É o grande fantasma Que nos rodeia Como que nós vamos Dar seguimento À missão Confiada por Deus E é isso Eu quero cumprimentar Para que a gente possa Celebrar O mês O setembro verde Celebrar Essa conquista E nunca deixar Nunca mais deixar De falar Aproveitar O fórum Que vai ser instituído Para que a gente Não fique sempre Sempre lembrando disso E buscando alternativas E políticas públicas Não só para a capital Mas também para o interior Que é tão carente Muito obrigada Boa tarde Muito bem Doutora Mariana Rezende Batista Da Comissão de Defesa de Direito Da Pessoa com Deficiência Da UAB Nós queremos ouvir A senhora também aqui Boa tarde a todos Queria agradecer Em nome da comissão O convite Falar que a gente Se coloca à disposição Como sempre Do deputado Dos defensores Das secretarias De todo mundo Que estiver aqui Representando associações Nós estamos sempre Na luta Em defesa dos direitos Das pessoas com deficiência Não só como comissão Mas também como profissionais Muitos advogados Da comissão Atuam na área E estão sempre Em busca da defesa Da educação Que é o principal Que a gente tem tido Muitos problemas Com a educação Para as pessoas com deficiência A questão da saúde também Que a gente ainda Corre muito atrás Para que as pessoas Com deficiência Tenham direito A acesso à saúde Garantido De forma eficaz Eficiente E como vários Outros direitos Que estão Na estatua Da pessoa com deficiência Que a gente ainda está Na luta para conseguir Apesar de estar na legislação Muita gente ainda luta Para conseguir Ter acesso De forma efetiva Infelizmente Não é só porque Está na legislação Que ele tem sido Cumprido de forma eficaz Mas a gente Continua nessa luta Estamos à disposição Para qualquer evento Ou qualquer outro fórum Que for necessário A nossa presença E venho aqui Agradecer mais uma vez O convite Em nome da comissão Em nome da presidente Ana Lúcia E me colocar à disposição Obrigada Muito bem Muito obrigado Eu acho que cada um Dos convidados Das convidadas Que aqui estiveram E participaram conosco Depois vão levar Para as suas áreas De atuação O conteúdo Desse nosso ambiente De debate E propiciar O debate E avanço No trabalho Que cada um faz Seria difícil Chamar todos aqui Por exemplo No caso da UAB Da comissão É uma comissão Muito atuante Eu sei disso E levar o nosso Agradecimento E ao trabalho Que essa comissão Tem realizado também Assim como os demais Participantes Dona Natália A gente queria ouvir A participação também O Senza já nos brindou Com a apresentação Do teatro Outro dia foi o patinho Bonito E hoje O patinho diferente E hoje essa aula Que o Senza nos deu Estou aqui A participação da senhora Também é muito importante Natália Costa Diretor do Senza Betim Boa tarde Eu gostaria de cumprimentar A mesa Na pessoa do Eu gostaria de cumprimento A pessoa do deputado Duarte Gostaria de agradecer O convite Já me sinto representada Pelo Senza Nada sobre nós Sem nós Então os meninos Falaram Pelas pessoas com deficiência Intelectual Que precisam de apoios Constantes Já tem pessoas na mesa Que conhecem o nosso trabalho O deputado conhece Selma, Vitor Renato também Convido a todos Para conhecer E é interessante A gente falar Principalmente para quem Está nos escutando em casa Muitas vezes A pessoa com deficiência Intelectual adulta Que está em casa E não tem um potencial Laborativo E não tem idade Para estar na escola As pessoas pensam Em exclusão Se eu tenho um filho Que passou no vestibular E vai morar em Curitiba E eu falo Meu filho está indo Morar em Curitiba As pessoas me abraçam E falam Que legal Se eu tenho um filho Com deficiência E eu falo Consegui intervenção Em Curitiba As pessoas falam Que eu abandonei Então a gente precisa De se educar E ter um outro olhar Sobre as pessoas com deficiência E principalmente Sobre as famílias Eu gostei de ver Maristela falando Que é uma mãe Eu estava aqui do lado De Denise também Que faz parte da comissão Junto com a Mariana Eu também faço parte da comissão Estou aqui para poder falar Em nome das mães Dos pais De pessoas com deficiência Que estão envelhecendo Que estão partindo Numa situação Extremamente complicada Porque não tem onde Deixar seus filhos Pessoas que precisam De ajuda Em atividade De vida diária Precisa de ajuda Precisa de ajuda Para sair da cama Precisa de ajuda Para se alimentar Para tomar banho Para fazer atividade Precisa de uma equipe Multiprofissional Para intervenção O que isso significa? De uma fono Não só para a questão Da fala Mas de uma fono Para deglutição Eu tenho muitos Educandos no Senza Que já estão começando Com o espessante Já estão começando Com o gastro A gente não sabe Por que Que a deficiência Normalmente Vem com outras Comorbidades Quando eles vão envelhecendo Precisamos de uma Terapeuta ocupacional Precisamos de pedagogo E de uma equipe De profissionais de educação Para uma educação Para a vida Precisamos de enfermeiro Porque é uma medicação Pesada Que tem que ser dispensada Todos os dias Precisamos de uma farmácia De uma farmacêutica Precisamos de cuidadores Precisamos de psiquiatra Então é uma equipe Que se reserva No atendimento Dessas pessoas Eu quero deixar claro Que não é tratamento Quando a gente fala tratamento A gente tem uma perspectiva De doença Eles não são doentes É uma condição O que nós fazemos É uma intervenção Intervenção Para que a pessoa Tenha qualidade de vida E nem sempre Essa intervenção Vai tirar o indivíduo Daquela condição De dependência Então o fato De ele ser dependente Em atividade de vida diária Não significa Que ele é doente E não significa Que ele está excluído Da sociedade Significa que ele precisa De apoios Apoios mais constantes Apoios mais intrusivos Na vida Para que ele consiga Estar na sociedade E eu fico feliz Deputado De ter esse espaço Da OAB Também nos dá esse espaço De ver o Ministério Público Presente De ver outras instituições Falando disso De ver o Poder Público Falando Porque muitas vezes A gente fala do Poder Público Como se fosse uma coisa Fora de nós Não é longe Somos nós Inclusive Que instituímos Quem está aí Nos representando Então a gente precisa De caminhar E tomar responsabilidade Para a gente O funcionário público Passou no concurso E ele está ali Para trabalhar Por nós E nós temos que dialogar E falar com ele Do que nós precisamos E é um caminho árduo Mas nós somos teimosos Renato Eu vi falando com ele E eu não quero me dialogar Quero agradecer Quero falar para as famílias Quero falar para os pais Para as pessoas com deficiência Que a gente insiste Somos pessoas Que insistimos E estou aqui Aguardando o fórum E querendo somar Com esse fórum Muito obrigada Muito bem Obrigado Das pessoas Que ainda não falaram Tatiana Patrícia Do Zeix Sansão Diretor de Proteção Social De Alta Complexidade A senhora quer usar O microfone aqui Aqui Boa tarde a todos Não vou me delongar na fala Mas eu gostaria de agradecer Na pessoa do deputado Duarte Bechir O convite Para a Secretaria de Estado De Trabalho Desenvolvimento Social Participar dessa audiência Já viemos a essa casa Várias vezes Discutir essa temática E todas as vezes Que a gente se faz presente A gente sai enriquecida A gente sai disposto A cada dia mais Lutar pela causa Por essa causa Que é tão nobre Bem A Política Nacional De Assistência Social Ela prevê Dentro da sua estrutura O atendimento A pessoas com deficiência Nos níveis de proteção Desde a proteção básica Até a proteção social De média complexidade Para afiançar Aos usuários Pessoas com deficiência As garantias De acolhida De sobrevivência De renda De convivência familiar E dentro dessa organização A política Tem avançado muito Como todos nós aqui Sabemos E já foi dito Que vários avanços Não só na assistência Na saúde Na educação Hoje a gente conta No estado de Minas Gerais Na proteção básica Com 850 municípios Que possuem O centro de referência De assistência social Para trabalhar Questões de prevenção A violação de direitos Com os familiares Com as pessoas que cuidam Com os cuidadores A gente sabe Que muitas violências Começam no âmbito familiar E começam por um desgaste Por um cansaço Por uma ausência Do poder público Junto a essas famílias Então a gente tem 850 municípios Os centros de referência De assistência social Que são municipais A gente tem Na proteção social De média complexidade Que já é um momento Em que já houve Uma violação de direitos Em que essas famílias Estão fragilizadas Também esse atendimento No centro de referência De assistência social Nesse centro de referência A gente tem Dois serviços Que atende Que é o serviço Do PAEF Que acompanha As famílias Famílias e indivíduos E temos também Um serviço específico Para atendimento As pessoas com deficiência Esse número De equipamentos A gente tem Em 240 Temos 248 equipamentos Em 221 municípios Temos também Quatro CREAs Que são regionais Que são CREAs Que é o Estado Que é responsável Pela execução Já na alta complexidade É o momento Em que as famílias Por algum motivo Violação de direitos Não tiveram como Estar mais Com essas pessoas E aí é claro Pensando que essa separação É somente Em último caso Quando todas As possibilidades De acompanhamento Na família Se esgotaram Mas a gente ainda Tem muitos casos A gente tem As residências inclusivas Que foram previstas Na tipificação nacional De serviços Socio-assistenciais Como locais Adequados Casas Residências Para que essas famílias Para que essas pessoas Com deficiência Recebam o cuidado integral Uma moradia Para essas pessoas Que não puderam conviver Com suas famílias Lembrando que Mais uma vez O nosso papel Enquanto política pública É que o acolhimento Ocorre somente Em último caso A gente não vai segregar Mais como no passado Mas ainda tem casos Que são necessários Mas também não é uma segregação É um convívio Dentro da comunidade Dentro do bairro Próximo aos equipamentos Convivência social Tudo garantido Então a política Ela avançou A gente tem vários Equipamentos Da assistência Que estão nos municípios A nível de estado Também a gente tem Equipamentos De execução direta Hoje nós ainda temos Um resquício da FEBEM Muito grande A época da desinstitucionalização Das crianças e adolescentes Ficou ainda Várias pessoas Hoje são adultos Jovens e adultos Com deficiência Mas na época Eram crianças E a gente tem Uma parceria histórica Com as APAIS Que tem uma expertise Muito grande Com esse trato Com essa população E hoje a gente tem No estado 40 casas Distribuídas Em várias cidades De Minas Sobre a responsabilidade Das APAIS Que ofertam Esse atendimento Integral As casas-lares Que a gente também Já veio em alguns momentos Aqui discutir Então são várias As atuações Que nós estamos Vários pontos De ação Que a assistência social Tem atuado E a gente sabe Que essa prática Nossa De política pública O nosso contato Com os municípios Ele vai muito além Dessa questão De instituir A política pública Ele vai também Na quebra de paradigma Que foi o que a gente Disse muito aqui Todos em nossa fala Apresentaram Essa quebra de paradigma Que é muito importante Então cabe a nós Continuarmos lutando Por essas políticas Trabalhando E trazendo Esses momentos De reflexão Hoje eu saio daqui Muito mais enriquecida Com tantas Apresentações Com tantas vivências De um jornalista Um quase jornalista Trazendo experiências Muito expressivas O Dudu Toda vez que eu vejo o Dudu A gente sai daqui Pensando Nossa Como é bom Estar nesse meio Todos nós Que estamos aqui É porque acreditamos Seja cada qual Na sua área de atuação A gente acredita Nessa causa Eu agradeço o convite Estamos sempre à disposição Muito bem Então nós estamos cumprindo O objetivo da reunião Discutir Enriquecer Então A gente agradece também A sua participação Tatiana Muito importante Falando da assistência social Do projeto Casa Lá O que eu queria propor Nós estamos chegando Ao final da reunião Outras pessoas que estão Poderiam falar Mas nós temos horário E tem gente Que precisa de ir embora Para outro compromisso E um dos depoimentos Uma das falas Mais esperadas Do doutor Luiz Renato Diz respeito A criação do fórum Que interessa A todos nós Aqui presentes Discutir Como é que seria A sua implementação Então nós vamos passar A palavra para o doutor Luiz Renato E após a sua fala Após a conclusão Se houver necessidade De outras pessoas Que eu peço desculpa Pelo prazo Também falar A gente quebra o protocolo Ainda dentro do prazo Conclui Nós vamos passar Para o doutor Luiz Renato Que é uma participação Sempre muito especial Nos trabalhos da comissão Com o senhor doutor Boa tarde A todos e a todas É um prazer Estar aqui novamente Queria cumprimentar A todos da mesa Na pessoa do deputado Duarte Besti Dizer que aqui Eu estou em família Né, Natália? Né, Mariana? A turma toda aqui Para mim É muito cômodo Falar Para esse público Porque eu me sinto Realmente em casa E vivencio um pouco Também dessas dificuldades Em casa E me emocionei muito Com o teatro Novamente Natália Porque é igual você disse Eles falaram Através da arte E deram uma lição Fantástica para a gente Né, o Dudu Cavaco também Enfim, o Léo Eu acho que ele foi cirúrgico E a gente aprende Aprendi muito com ele Uma forma de sintetizar Toda a lei em pouco tempo E de forma poética Ainda misturada com a música Então foi perfeito Na sua fala Eu acho que Me agregou muito Esse conceito De que Igual a lei brasileira De inclusão trouxe Que agora O foco está Nas tecnologias assistivas Nas escolas Se adaptarem E não ao inverso Nas barreiras Atitudinais Igual foi dito aqui Compartilho Com o meu amigo Estevam Que é defensor público Junto comigo Dessa angústia Da defensoria De atuar Quando o leite Já está derramado Quando o prejuízo Já ocorreu E o Léo Também falou Que todo mundo Aqui diz Que nós precisamos De efetividade Nós precisamos Que essa lei pegue Esse é um assunto Recorrente Todo mundo diz A lei É uma lei O CV também Disse isso Muito bem É uma lei Muito bacana Mas que na prática A gente tem Implementação Ainda Muito aquém Do necessário A ideia do fórum É exatamente Você atuar De forma preventiva De uma forma Que atenda A todas as pessoas Sem precisar De uma demanda judicial Esse é o caminho Nós temos vários Impeditivos Para que uma pessoa Acesse o poder judiciário Por exemplo Dentro da educação Dentro da escola Há um constrangimento Imenso Às vezes Dos pais Daquela criança Daquele adolescente Daquele jovem Às vezes De entrar na justiça Por quê? Eu vou entrar na justiça Contra a escola Que meu filho Está matriculado Que está estudando Eles preocupam Com relação A represália Enfim Várias outras coisas Dentro da cabeça Dessa pessoa Muitos não manejam Por isso E eu falo Da questão escolar Mas nós temos O campo também Do trabalho Enfim Da saúde Principalmente Então Nós temos Essa barreira A barreira Da questão Econômica Também Você poder contratar Um advogado A defensoria pública Por questão estrutural Nós temos Uma única especializada No estado todo Que o doutor Estevam É coordenador Então no interior Há uma defasagem Muito grande Em relação a isso O Ministério Público Que também tem Atribuição Em relação A defesa Do direito Da pessoa Com deficiência Também tem Uma série De outras Atribuições Que também Às vezes Inviabilizam O acesso A justiça Então Ano passado Numa reunião Que nós tivemos Aqui Que foi uma reunião Emblemática A respeito Do fechamento Das escolas Especiais Estava Eu Acho que eu estava Exatamente Nesse local E o doutor Bertoldo Do meu lado O doutor Bertoldo Ele é o coordenador Do núcleo especializado Da pessoa Com deficiência E do idoso Do Estado Do Ministério Público Do Estado De Minas Gerais E dentre as discussões Que foram colocadas A gente começou A conversar E viabilizar Uma atuação Estratégica Uma atuação Conjunta Da Defensoria Pública E do Ministério Público E aí eu vou abrir Um parênteses Porque no Estatuto Da Pessoa com Deficiência No seu artigo 79 Fala que Tanto a Defensoria Pública Quanto o Ministério Público São responsáveis Por assegurar Todos os direitos Da pessoa com deficiência Todos os direitos da lei Então são as duas instituições Nomeadas No Estatuto Da Pessoa com Deficiência Que tem por obrigação Resguardar esses direitos Seja de forma judicial Entrando com os processos Na ação judicial Quando o leite Já está derramado Mas no meu ponto de vista Principalmente Na sua atuação Extrajudicial Porque a Constituição Tanto dá poderes Tanto para os membros Da Defensoria De requisição De recomendação De elaborar termos De ajustamento de conduta Também para os promotores De justiça Então são as duas instituições E a ideia desse fórum Era fazer um fórum permanente Quer dizer Não seria um fórum sazional Ele reuniria com uma periodicidade Determinada De discussões Discussões e ações Porque seria como se fosse A gente já implementaria as discussões E aí teria atuação conjunta Da Defensoria do Ministério Público Na atuação do direito Da pessoa com deficiência E também de todas as outras instituições A Assembleia Enfim As associações Os conselhos Enfim A própria UAB A UAB faz um trabalho fantástico E entra Dentro das comissões também De forma mais aberta Que é fundamental Esse diálogo Que nós temos E a gente atuaria De forma conjunta A ideia Era que nós atuássemos No primeiro momento Em três eixos principais Que é a educação Saúde e o trabalho Como o trabalho No direito Desrespeito à matéria federal A gente tinha a possibilidade De trazer a Defensoria da União O Ministério Público Federal O Ministério do Trabalho Nós tivemos Conversas avançadas Com a doutora Patrícia Siqueira Que é a fiscal do trabalho Da superintendência de fiscalização Do Ministério do Trabalho Aqui em Minas Gerais Então tudo estava caminhando Para que a gente criasse esse foro Essa conversa foi no ano passado E de lá para cá Talvez por uma dificuldade de agenda Fico muito triste De não ter um membro Do Ministério Público aqui Presente hoje nessa audiência Houve o convite Se não me engano Houve até a confirmação Da presença Mas por que eu trago isso Mais uma vez à discussão? Porque E aí agora falando um pouco Também como pai Meu filho tem autismo O Rafael de cinco anos Cabe E foi muito bem dito Pela Selma aqui Cabe a nós Que estamos envolvidos Diretamente No direito da pessoa Com deficiência Cobrar do poder público As atuações estratégicas Então assim Eu compreendo Que o Ministério Público Tem uma agenda Muito comprometida Mas essa atuação Seria uma atuação Cirúrgica Em que diminuiria Muito a demanda judicial E com a demanda judicial A gente diminui O sofrimento De cada família Daquela demora Do provimento judicial Enfim Se não resolver as coisas Pelo consenso Que a atuação judicial Ela é quase que individual Mesmo numa ação coletiva Sempre vai ser Determinados grupos E nessa atuação estratégica Quando a gente for conversar Por exemplo No caso da inclusão Da educação A gente vai conversar Com todas as escolas Vai valer para todas as escolas A abrangência Da defensoria pública Do Ministério Público Ela é estadual Ela é nacional Nós temos um princípio Que é um princípio Da indivisibilidade Que a gente pode atuar Não só dentro do Estado Mas a gente pode levar Para outras áreas De outros estados Pode levar Para o próprio Ministério Público Federal Defensoria Pública da União Inclusive hoje Eu sou coordenador Junto da Comissão Especial Do Direito da Pessoa Com Deficiência Da Associação Nacional Dos Defensores E Defensoras Públicas Que eu posso replicar isso Para fora do Estado De Minas Gerais E trazer boas práticas Também de outros estados Para cá Mas isso não pode Não deve ser construído Somente através Da letra fria da lei Ou de alguns operadores Do direito Que tem pouco conhecimento Técnico sobre o assunto É necessário o debate É necessário trazer Para que outras pessoas De outros segmentos Da medicina Da fisioterapia Da fonoaudiologia Da terapia ocupacional Da psicologia Que enriqueça o debate Para que tudo seja feito De forma eficaz Porque uma das maiores Preocupações Eu tenho como pai E eu vou confessar Que eu passo ainda Por essas questões Individualmente lá em casa É de que se o meu filho Hoje está tendo Uma inclusão De realidade De forma eficaz Porque quando a inclusão É mal feita Ela é prejudicial Antes aquela criança Não tenha Vivenciado algo Na escola Ou algo no hospital Ou algo no trabalho Entendeu Então nós temos que ter Isso tudo Bem direcionado E bem criado Eu participei ontem Da abertura da semana Da luta do direito Da pessoa com deficiência Em contagem Fiz uma palestra Lá na UNA De contagem Nós gastamos Foi em torno De duas horas A palestra Foi fantástica Eu agradeço Até aqui A prefeitura de contagem Através da Secretária Sueli Secretária de educação Que foi de debate Duas horas de debate Onde a gente debater Todas as pessoas Os pais Os professores Enfim Nós debatemos A questão da inclusão Nós tiramos Vários compromissos Ali em público Registrado Numa palestra Gente Não é nenhuma audiência pública Numa palestra Imagina num fórum Onde nós teremos A presença Da defensoria pública Do ministério público Da assembleia legislativa Do poder público Dentro das secretarias Enfim De políticas de governo Da OAB E da toda classe Vamos dizer assim Que envolve O direito da pessoa Com deficiência Da classe médica Enfim Da classe terapêutica A gente só vai sair Construção Que vai realmente Ter efetividade Essa lei Enquanto a gente Aplicar essa lei De forma pontual E judicializada Ela nunca vai pegar Igual ocorre nesse país Nós temos um país De uma legislação Extremamente avançada Tecnicamente Mas de pouca valia Se você for lá No estatuto Da pessoa com deficiência Você vai ver Que várias afrontas Ao direito da pessoa Com deficiência É considerado crime Crime Que é penalizado Com reclusão Eu já falei isso aqui Inclusive Em audiência pública Mas continua O descumprimento Reiterado Por quê? Porque você não faz De forma De qualidade Você não vai Pelo convencimento Você não vai Pelo amor E aí você não tem Do outro lado Condições E pernas Para você ter Uma fiscalização De qualidade Nós não temos A defensoria pública Estruturada Para começar a fazer Blitz nas escolas Nos hospitais Nós não temos O Ministério Público Também Nesse sentido Mas quando a gente Cria um fórum Em que participa Todo mundo Todo mundo Faz parte desse fórum Todo mundo Fiscaliza junto Então onde a defensoria Não tem perna Para ir Uma associação Uma comissão Um pai Traz a demanda Para cá Já individualizada Já documentada A gente tem como atuar Eu acho que a gente Só vai conseguir Assim Isso é vanguarda Isso não tem no país Eu desconheço Uma união de forças Nesse sentido No país Mas dentro do ponto De vista estratégico Eu imagino Que se a gente conseguir A implementação Desse fórum E aí eu já me coloco À disposição Como a Natália Bem disse A gente é temoso Com relação a isso A gente Realmente Às vezes Fica cansado De tentar repetir Já tem Desde o final Do ano passado Que eu estou tentando De forma sistemática Esse contato Com o Ministério Público Então eu preciso Da ajuda de vocês Eu preciso Da ajuda de cada um Para que a gente Consiga implementar Isso na prática E eu tenho certeza Que vai ter sempre Um membro Do Ministério Público Ou da instituição Nos assistindo aqui Na TV Assembleia Porque tem Um índice de audiência Muito grande De ser replicado Nas redes sociais Eu peço Que todos vocês Repliquem nas redes sociais Vamos trazer o convencimento O doutor Bertoldo Tem um coração Imenso O Ministério Público É uma instituição Que tem uma alta Confiabilidade do público Faz um trabalho Fantástico Eu acho que nós precisamos Mostrar para eles Mostrar para eles Mostrar para a Defensoria Que repliquem Essa necessidade Essa necessidade Respeito para falar Para o Senza Enfim Porque foi uma das primeiras Instituições Né, Natália Que eu fui Eu sempre digo isso Eu estou até repetitivo Nas audiências Mas o trabalho Que é feito lá É fantástico E sempre me emociona E sempre me inspira E eu acredito E muitas pessoas acreditam Que em cada pessoa Há uma centelha do divino Eu observo Que nas pessoas Com deficiência Não há uma centelha É uma chama Como nós vimos aqui E como chama Várias pessoas Elas se ofuscam Com essa chama A visão delas Não está apurada Para isso Igual bem disse O Victor aqui Não está apurada E qual que deve ser A nossa função De cada um aqui hoje Preparar Estas pessoas Para que Os olhos Dessas pessoas Consigam enxergar Essa chama Para que essa chama Ao invés de ofuscar Ela ilumine Nós precisamos De conceitorizar Essas pessoas Inspirar através delas Para que Os exemplos delas Nos iluminem E não nos ofusquem Vamos fazer com que Todas as pessoas Entendam O papel da pessoa Com deficiência E se iluminem Através delas Muito obrigado Maravilha Ok O senhor quer falar Nesse microfone Ok Pode complementar Só para Para exemplificar O que o Renato Falou aqui Para a gente Ver na prática O que esse fórum Permanente Poderia fazer Eu vou dar um exemplo Muito pequeno Do que Dos quantos Problemas Poderiam ser Resolvidos Por esse fórum Há pouquíssimo tempo A gente teve Uma reunião Deputado Com representantes Da fundação Clóvis Salgado Aqui em Belo Horizonte Que é a fundação Mantenedora Do Palácio das Artes Eu na defensoria Comecei a receber Reclamações A respeito Da venda De meia entrada Para as famílias Com deficiência O Palácio das Artes Até cumprindo Um decreto Que existe Ele vem exigindo Um documento Que O documento Comprobatório Da pessoa com deficiência Como sendo O documento De que aquela pessoa Recebe o BPC Acontece que Na lei Brasileira De inclusão A meia entrada Não Depende Da renda Da pessoa Então Essa exigência De vincular O BPC É uma exigência Ilegal Em tese E aí A gente Entrou em contato Com a fundação Clóvis Salgado E tivemos Uma reunião Lá O Renato Teve presente A Fernanda Que trabalha Comigo também E eles se mostraram Muito abertos A atuar E a modificar Esse entendimento Para facilitar A venda De meia entrada Para as famílias Com deficiência Então eles falaram Assim Mas a gente Vai fazer isso Mas e as outras Fundações do Estado As outras Fundações Culturais do Estado Como é que a gente Vai unificar Esse entendimento Para que todo mundo Atue de uma forma Só exige os mesmos Documentos Então esse é um exemplo Prático Do que esse fórum Poderia resolver Através de um documento Único Assinado pela Defensoria Assinado pelo Ministério Público Com as orientações Que as fundações Devem seguir Para a venda De meia entrada A gente resolveria Isso numa sentada Sem precisar Judicializar Sem nada disso Então esse é um exemplo Muito básico De todos os problemas Que esse fórum Tem o potencial De resolver Com toda certeza Nós também pedimos O Estado Estamos aguardando A questão da carteira Do autista De identificação Também vai ter Muita facilidade A pessoa chega E já apresenta Então o fórum Poderia de uma vez só Resolver todas essas Pequenas questões Que trazem Grandes problemas Pequenas Mas traz grandes problemas A Laís Drummond Laís Drummond Ela é deficiente Auditiva E ela quer participar Conosco Nós vamos aqui Deixar esse microfone Eu queria que a intérprete Pudesse Você podia fazer A interpretação Para a gente Ok Eu peço desculpa Pela minha forma Natural de estar Aqui hoje Estou vendo aqui As pessoas Estão todas arrumadas Eu estou até Envergonhada Pelo meu jeito de estar Mas normal Sobre a questão Da inclusão Eu sou do Projeto Livres Na Escola da Vida Na Vida E há muito tempo Eu venho acompanhando Algumas questões Da Assembleia E tenho visto aqui Hoje A fala De cada um de vocês O que cada um Falou A questão da mentalidade Todos os ouvintes Mas Eu gostaria de falar Sobre a questão Da deficiência Não Da pessoa que fala Por exemplo Por quê? A lei Ela é perfeita Ok Verdade Tudo que é falado ali Tudo que está Mas a lei Ela me traz dor Eu enquanto deficiente Auditivo Eu enquanto surda Desde que nasci Aos dez anos e meio Eu adquiri a surdez Então assim Desde então Eu não tenho Visto na questão Da lei Da justiça Algo que Me ajude Eu tenho há muito Temso sofrido Com Muitas questões Por ser deficiente Tem outras deficiências Outras pessoas Que são caladas Que ficam Não falam Não tem voz Mas eu quero Colocar a minha voz aqui E dizer sobre isso Que ela me traz dor Porque às vezes Eu vejo Obserro Por exemplo Eu aos 26 anos Precisei ir na justiça Fui à justiça Sem entender muita coisa Sem entender nada Na verdade Chegando lá A mulher Ela veio me fazer Algumas perguntas E colocou ali No computador Que eu sou inválida Aí eu pensei Era a questão Da minha mãe De receber o INSS E não me passar nada E ali estava escrito Naquele computador Que eu era inválida Igual a muitos surdos Eles têm esse conceito De invalidez Eu tenho contato Com muitos amigos surdos E sei disso também Tem muitas associações De surdos Por exemplo A FENES Algumas outras associações Temos A gente sabe Que são várias Asseficiências Várias Barreiras Eu estou falando Da minha experiência Temos muitas barreiras Muitos problemas Enquanto pessoas surdas E os ouvintes Às vezes acham Que todos os surdos Eles podem falar Alguns surdos Podem falar Então é tranquilo Não Cada surdo Ele tem um tipo De surdez diferente Um tipo de deficiência Diferente Então alguns falam Outros não Alguns têm um certo Tipo de problema Que outros não têm E a lei Ela trata Como se todos Fossem iguais Por exemplo E às vezes A criança Ela é diferente Do jovem Que é diferente Do adulto Por exemplo Eu sou mãe De uma filha Que é ouvinte Minha filha é coda Por ter o pai E a mãe surda E ela é ouvinte Mas ela não é dependente Eu não sou Uma pessoa dependente E ela estuda Em uma escola Em que Eu tenho problema Tenho dificuldade Na questão da comunicação De ir à escola Dela E os professores Às vezes vão contra mim Por quê? A minha filha está lá Ela é ouvinte Ela é normal Ela fala Ela fala também Em livros Usa a língua de sinais Mas eles são contra mim Porque a minha filha Está usando uma outra língua Que é a minha língua E eu sofro com isso Eu sofro com essa dificuldade Por eu não poder falar Por ter essa barreira Nessa comunicação Dentro da escola Sabendo que a lei existe E ela possibilita A minha filha Estar ali Possibilita eu estar ali Poder falar Mas eu não tenho Às vezes um intérprete Eu não tenho uma pessoa E tenho essa dificuldade De entrar Essa acessibilidade Eu tenho um salário Bem pequeno Para cuidar da minha filha Tenho dificuldade Com algumas questões Mas Porque há muitas barreiras E eu não posso Pular à frente De algumas coisas Passo por muitas dificuldades Então a justiça Algum tempo atrás Há uns 10 anos Mais ou menos Há uns 10 anos atrás Eu perdi tudo Eu perdi tudo Porque questões De problemas com a minha mãe Que ela tomou Aquilo que era Meu por direito E a justiça Possibilitou a ela Que ela ficasse Com aquilo que era meu Não cuidou de mim direito Ela escondeu muitas coisas ali E liberaram para ela E não é só eu Eu conheço muitas pessoas Com deficiência Que são assim Que acontece o mesmo Que a família também Não cuida Não ajuda Toma aquilo que é direito deles Eu agradeço muito A fala de cada um de vocês Tudo que foi explicado Mas eu gostaria de falar Da minha luta aqui também Muito bem Muito bem Cada um dos depoimentos Cada uma das participações Mais enriquecedoras Do que as outras É uma tarde comemorativa Ao dia nacional De luta da pessoa com deficiência E um depoimento Uma participação Assim como Da Laís Drummond Ela é coordenadora De inclusão Projeto Libras Na escola E na vida Pleve A ela é o nosso Muito obrigado Alexandre Conrad E Dona Vilma Que solicitaram As mulheres Preferencialmente Depois do senhor Dona Vilma Enquanto a Dona Vilma Caminha para poder Ela vai falar Vem na frente aqui Foi das diretoras De escolas especiais Mais antigas de Minas Gerais É uma lutadora constante A maior escola especial De Minas Gerais Nós vamos ter o prazer De ouvir a senhora Nessa data E depois fui assessora De educação especial Pela escola Que eu comandava Gente O grande tristeza Da gente É ver que Isso tudo Querido amigo Que você colocou Já existiu Só que não teve Seguimento Pela Secretaria De Estado Da Educação A Secretaria De Estado Da Educação Deputado Precisa se abrir mais Olhar mais Para as escolas E menos Para dentro de si Quando eu fui Assessora De Educação Especial A gente teve Um contato Excelente Com as 46 Escolas Que tinha Em Minas Gerais Hoje Tem 23 Vocês sabiam? A Secretaria Fechou essas escolas Na verdade Quando a gente Visitou Cada escola A gente Via necessidade De cada Uma Daquelas Escolas Necessidades Específicas Fortes Mas que não Foram Segmentadas Uma das coisas Uma das coisas Que mais Me encanta Ver no deputado Essa garra De retorno Para o portador De deficiência A minha escola Era Uma escola Especial Muito grande A maior De todas Tinha Todas as deficiências Só não tínhamos O visual Porque Era impossível A escola De seis andares Ter o deficiente Visual Mas O que a gente Preconizou lá Foi esse trabalho De integração Com as escolas O Yolanda Martins Silva Era uma escola Que fazia parte De todo o conjunto Das escolas De Minas Gerais Nós andamos Pelo estado Levando curso Levando ideias E a gente Fica vendo Que é possível Fazer isso Quando a equipe Escolar Tem esse sonho De ver Não o deficiente Isolado Mas toda uma equipe Trabalhando junto Por exemplo Eu me lembro O trabalho lindo Que a polícia militar Fazia conosco Nós estávamos ali Pertinho Ele pegava Os nossos alunos E passeava Com os meninos Nos caminhões Da polícia Por quê? Aquilo para a criançada Era uma alegria Passear no caminhão Da polícia Eles não tinham medo Da polícia Muito pelo contrário Quando um pai Falava alguma coisa Não se tem medo Não Ele é bacana Os meninos Falavam isso Trabalhamos com a secretaria De segurança Com a secretaria De trabalho Mas principalmente Lado a lado Com a secretaria De saúde O nosso Grande ganho Hoje O nosso secretário De planejamento Quando me encontra E fala Dona Vilma Nosso trabalho Foi pelos Ares Porque ele era Nosso superintendente Pela saúde E o trabalho Era lindo Essa integração Educação Saúde Transporte Segurança E trabalho Nossos meninos Saíam da escola Com qualidade De vida Porque eles tinham Nas oficinas Pedagógicas Um trabalho E aprendiam A fazer As coisas Agora o mais bonito De tudo É que os pais Não eram ausentes Da escola Eram mais presentes Às vezes Que os próprios Alunos Os pais Eram diariamente Ali na escola Até a paróquia Aliás As paróquias Ao redor Faziam trabalho Com os pais Dos nossos alunos Então você vê que Jeito tem E muito Basta a gente Seguir esse caminho O que acontece hoje É que nós deixamos De 90 para cá Foi só caindo O problema do deficiente Até 90 era uma beleza As 46 escolas Nós criamos O colegiado De diretores Reuníamos em Belo Horizonte Uma vez por mês Nada saia Da Secretaria De Educação Sem passar Pelo colegiado A gente discutia Aí é que voltava Para a Secretaria De Educação Fazer O doutor João Foi o melhor secretário Para a Educação Especial Com que carinho Aquele homem Cuidava Da Educação Especial Nós tínhamos Tudo o que queríamos E precisávamos A minha escola Era velha Ele construiu Um prédio Chiquésimo Que nem era O que eu queria Por quê? Ele sabe O que ele disse Numa reunião Para 600 diretores Muitas vezes Eu vejo Os diretores Construírem Uma escola Porque tem Um saber A dona Vilma Construiu o saber Agora ela ganhou A escola A escola foi inaugurada Dei público De 600 diretores Aplaudidos De pé Por quê? Porque a escola Olhava Belo Horizonte Inteiro A gente ia Nas escolas Com a parte Psicopedagógica Ajudar os diretores Os pedagogos A fazer trabalho Não se trancava Na escola Não Era tudo coletivo Então Que existiu Existiu Que foi bom Foi Agora De 90 De 90 para cá A gente só viu A coisa decaindo 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 E chegamos Onde chegamos A Secretaria de Estado Da Educação Nem olhando Para as nossas escolas Tanto que Fecharam 23 escolas Eu fico triste Quando eu vejo A luta que tivemos Pelas 46 escolas Hoje tem 23 E todas de qualidade Porque nós visitamos Todas as escolas Nós fomos Andando Eu fui a Roma Visitar a Educação Especial Lá para ver Como é que era O que nós podíamos Trazer para cá Eu já contei isso Para os senhores Por quê? Porque havia interesse Dos De cima Para baixo A coisa não pode ser De baixo Para cima Quando nós queremos Um trabalho Para o deficiente Nós temos que olhar Todas essas áreas Família Educadores Profissionais Competências Agora a minha escola Era estudiosa Nós buscamos Nos Estados Unidos Uma psicopedagoga E fizemos Lá na escola No horário Do almoço O curso De psicopedagogia As serventes Eram iguais A nós Não tinha negócio de Eu fico triste Com uma coisa Que eu estou escutando Olha Eu queria dizer Para a Secretaria de Educação Já me ligaram De duas escolas O povo está apavorado Com medo De não abrir a escola No ano que vem Viu? O Argentina E o Lá da Barreiro Do Barreiro Todas duas Os pais Estão apavorados Porque o meu trabalho Na arquidiocese O povo me procura Vilma Vamos fechar Nossa escola Eu falei Não vão não Vou falar com o deputado Não vou falar com a secretaria Não porque não adianta Vou falar com o deputado Então o deputado Só está sabendo E também A volta do Yolanda O povo pede Pelo amor de Deus Fecharam Porque puseram Uma diretora Que não entendia Nada de educação especial E uma inspetora Que muito menos Sabia de educação especial Gente Nós temos que ter Gente competente Nos lugares certos Se não O fórum não vai Porque já existiu Viu? O fórum já existiu Muito bem Obrigado Dona Vilma Desculpa Mas eu sou muito franca E gosto das coisas Tranquilas Voluntária E com toda essa Saúde Ela participa ativamente De todos os debates Da comissão Sempre coloca à disposição E com muita qualidade Doutor Alexandre Conrad Aqui doutor Boa tarde A todos vocês Cumprimento a mesa Na pessoa Do meu amigo Do Arte Bechir Te agradeço Por mais esse convite Amigo E eu gostaria Gente De iniciar minha fala E vai ser breve Mas falando De uma realidade Há mais ou menos Seis anos atrás Eu estava Numa fila de adoção Há seis anos também E aí chegou a Isabela Para a gente Com dois aninhos e meio E aí nos ligaram E disseram assim Olha, tem uma menina Com dois aninhos e meio Só que ela tem uns probleminhas Vamos lá ver Que os probleminhas Ela tem Ela tem paralisia cerebral Nos apaixonamos No primeiro contato Adotamos a Isabela Só que o processo De adoção também Doutores Demorou três anos Com o pai Sendo advogado A vara de família E A chegada dela Até nós Demorou dois anos e meio E aí nós Esbarramos Uma série de dificuldades Porque quando chegava Num neuropediatra E dizia para ele Olha, ela está tendo convulsões Olha, ela está Ela é cega Mas o aparelho Visual dela É normal Por que ela não enxerga? Olha, infelizmente A resposta era essa Infelizmente não tem mais Um representante Da área de saúde aqui Mas nós estamos convergindo A essa questão De que isso envolve tudo Saúde, educação, segurança Como disse a dona Vilma E aí diziam para a gente Não tem mais tempo De recuperar a visão dela Porque ela chegou tardiamente Se ela tivesse chegado Para nós Com dois meses Três meses Alguns dias Teria sido diferente E por que ela não chegou Para nós Com poucos meses Ou poucos dias? Pela ineficiência do Estado Pela ineficiência Dessa lei Que cadê aquela menina Auditiva Deficiente auditiva Acabou dizer Que a lei machuca Machuca mesmo, senhores Porque ela é fria A lei machuca Porque ela é fria Ela não tem o sentimento E aí Para nós Colocarmos o sentimento Na lei Nós precisamos De bom senso Eu sempre defendi Colegas Perante juízes Ou quem quer que seja Que o bom senso Está acima da norma Mas nem sempre A coisa vigora Desse jeito Para que isso aconteça Nós precisamos De pessoas Como essas Que estão aqui hoje Como é o nosso Deputado Duarte Bechir Estão evitado Nessa questão E nós não precisaríamos Gente Ou não deveríamos Precisar Sermos pais Não é, doutor Renato Ou mães Ou parentes De pessoas deficientes Para poder sentir isso Porque como disse o Vitor Aqui Eu vou levar Essa frase maravilhosa Vitor Eu gosto de gravar Frase assim É que a lei Abre as portas A O afeto Convida a entrar E o amor É que faz permanecer Então nós precisamos Gente É de fazer as coisas Com amor Nós precisamos Cobrar dos nossos Governantes Que tenham amor Aquilo que eles façam E lá na frente O doutor Estevam falou Que o maior descumpridor Da lei É o Estado E é mesmo Agora o Estado Existe para quê? Para nos servir Para nos atender Então ele tem que ser Eficiente Ele tem que ser eficaz As leis são boas São Nós temos a RBA Lei de 2015 Mas a dona Vilma Acaba de atestar Que em 1990 A coisa funcionava melhor Nós não tínhamos essa lei Mas a coisa funcionava melhor Por quê? Porque havia bom senso E havia amor Então nós precisamos É fazer com que Esse amor Entre na cabeça No coração De cada um Dos nossos governantes Diretores de instituições O judiciário O Ministério Público Infelizmente Não se fazem representar Aqui hoje Mas nós precisamos Disseminar isso Dentro de toda A comunidade De todo o Brasil E fazer com que Realmente Eu vou aqui parafrasear A Ernance Dufour Uma escritora francesa Que diz o seguinte Que conviver Que viver é para todos Conviver é para poucos E conviver bem É somente para aqueles Que têm a nítida certeza De que fazemos parte De uma família universal Então nós precisamos Realmente Introjectar Em todos nós Pessoas ligadas A educação A saúde A segurança Em todas as áreas Que nós precisamos Fazer as coisas Com amor Gente É isso que vai salvar Realmente a humanidade E que vai fazer Com que todos nós Sejamos iguais Deficientes ou não Muito obrigado Pela oportunidade Duarte Nós estamos a três minutos Do encerramento O Israel Quer compartilhar Conosco Israel Duarte Obrigado Só lembrando Que o Israel É presidente Do conselho municipal Do jeito da pessoa Com deficiência De Viçosa Isso Ok Duarte Obrigado Pela mais oportunidade Vou ser bem breve Rapidinho Só algumas considerações Primeiro a fala Da Laís Que me Comoveu muito Ela não está mais presente Ela precisou ir embora E eu gostaria de falar Uma coisa para ela Que também Comungo muito dela E eu acho que vale a pena Aqui Mencionar Legislação Nós temos Como bem falados Aqui A Defensoria Pública Colocou isso de forma Muito peculiar E exemplar Muito didática Mas eu também Tenho um trabalho Muito bacana Em Viçosa O município De hoje Comungo Trabalho voluntário Para trabalhar A questão Não da legislação Mas da minha vista Na minha análise É da sensibilidade E aí comungo muito Com a fala do Vitor Que vai passar Na esfera dos princípios Dos princípios Da moral Da ética E nesse trabalho voluntário Eu vejo E aí vai comungar O que a senhora Vilma falou A falta De sensibilidade A legislação O estatuto Que está vigente Hoje Em 2015 A dona Vilma Colocou Como era o funcionamento Na década de 90 E hoje O que está A legislação Nós temos Decretos Tem o estatuto Legislações acessórias Temos a Constituição Como carta magna Que vai garantir Diversos deveres e direitos Mas o que falta É a sensibilidade Não adianta nada A gente fazer políticas Aqui nesta casa Garantir direitos A defensoria pública Vim brigando Ministério Público Proponação Mas se a comunidade Não tiver sensibilidade E aí A fala da Laís Me comoveu muito Porque a própria lei O estatuto Da pessoa com deficiência E aí Eu vou colocar Alguns pontos Aqui Que pode ser pauta Do fórum Inclusive Eu já me sinto convidado Para esse fórum Viçosa Acho que estou aqui Representando A gente quer participar E acho que a gente Pode muito contribuir O próprio estatuto Da pessoa com deficiência É uma discussão Que eu faço lá E gostaria que essa casa Também reforçasse a discussão Mudou essa terminologia Só para a questão De exemplo A pessoa com deficiência A nomenclatura Era considerada Pessoas portadoras De necessidades especiais PNE E aí Em órgãos internacionais Na esfera federal Mudou Voltou Uma tipologia antiga Retrógta Que hoje voltou A pessoa com deficiência Agora Um questionamento Que eu falo Será que a comunidade Deficiente Foi ouvida Se ela concorda Ou não Com esse retrocesso Na nomenclatura Entendeu O que eu quero dizer Então eu acho Que aí já passa Pela questão Da sensibilidade Novamente Será que a pessoa Que tem deficiência Será que ela se sente Inserida Na nomenclatura Pessoa com deficiência Ou na nomenclatura Pessoa portadora De necessidades especiais Então eu acho Que aí começa Então se o próprio estatuto Que é o documento Magno Principal Traz essa questão Da falta de sensibilidade Eu acho que a gente Vai remar, remar, remar E não vai dar Em lugar nenhum E gostei muito Doutor O senhor colocou De forma Muito peculiar E já parabenizo Esse trabalho Essa questão Da intenção De fazer uma rede Preventiva Eu acho que é isso Que está faltando Mas eu antes Isso que eu trabalho lá E convido A comunidade De Belo Horizonte E o Estado Todo de Minas Gerais Trabalhar É trabalhar A sensibilidade Porque Senão nós vamos Ficar aqui Os deputados Na esfera estadual Federal Fazendo leis E leis E leis E leis E se essas leis Não atender Os anseios Da sensibilidade Como o deficiente Está sentindo E a Laís Foi brilhante Na fala Aqui o tempo é curto Eu vou resumir Pela questão Do regimento Dessa casa Mas diversos dizeres Diversos institutos Ferem a sensibilidade Ferem o sentir Do deficiente Mesmo que a intenção Do legislador Naquele momento Foi protegê-lo Garantir direitos E deveres Mas ferem os direitos Ferem a questão Do sentir E aí Aqui é um exemplo chulo Mas esse fórum Eu acho que vai ser Uma discussão boa Reforça aqui Queremos a presença Do Ministério Público Eu acho que assim Como a Defensoria Pública Tem um papel crucial E pode muito somar Com a gente Pode efetivar Esses direitos Pode contribuir De forma magna Para a gente Só cumprimentando Patrícia E aí trazendo A cidade de Viçosa A sua fala Você falou E que bacana isso De levar A educação de Libras Às escolas Viçosa hoje Tem um curso De extensão De línguas brasileiras De sinais É um curso Oferecido pela Universidade Federal de Viçosa A toda a comunidade de Viçosa A toda a zona da mata Então diversos municípios Vão até Viçosa Se capacitarem Para fazer A formação em Libras São acho que Cinco módulos E as pessoas Que voltam Depois desses cursos Voltam a intérpretes Então assim É um curso técnico É um projeto É um projeto que existia Que trabalhava com jovens De vulnerabilidade social Principalmente Grandes exemplos de jovens Que através Que através da assistência social Dessa associação municipal Que era tutelada Pela prefeitura De Belo Horizonte Tinha uma parceria E infelizmente acabou Então assim Eu acho que a fala aqui Parabenizar a Dona Vilma Parabenizar a Laís E gostaria de trazer Seus defensores Ao Ministério Público E esta casa também Vamos trabalhar Cinco legislações Com políticas Mas antes de tudo A sensibilidade É um ponto crucial Porque muitas das vezes O intuito é ajudar E contribuir Mas se não passar Pela perspectiva Do sentimento De quem essa lei é alvo Ela não vai ter eficácia Que é um dos objetivos E eu acho que a preocupação Da defensoria pública É na fala brilhante Do doutor Braga Muito obrigado Boa tarde Bom Nós estamos chegando A fim de mais uma audiência E hoje Muito especialmente O debate Em alusão Ao dia 21 de setembro De nacional de luta Da pessoa com deficiência Ouvimos aqui Com muita atenção As opiniões As oportunidades Que foram dadas Aos convidados As pessoas que interagiram Na plateia E até ficamos felizes Com a participação Da menina Que representa aqui O pessoal Com deficiência auditiva Ela que fez até uma pergunta E engrandeceu ainda mais O nosso encontro A Laís Drummond E doutor Luiz Nós já temos aprovado O debate Sobre o tema De criação do fórum Já está aprovado No dia de hoje Essa audiência de hoje Serviu para nós discutirmos A data nacional Mas não o fórum Nós já temos aprovado Não vamos se preocupar Que nós vamos fazer Esse debate ainda Esse ano A palavra do senhor Com respeito ao trabalho O Emanuel está aqui Não pôde E não teve oportunidade De falar Diretor de desenvolvimento De políticas de inclusão Ao emprego A comissão participa Já há quatro anos Consecutivos Do dia D Que é realizado Aqui na Assembleia É o Ministério do Trabalho E chega no dia D Pouquíssimas pessoas Têm oportunidade De trabalhar Porque nós não preparamos Não teve O Estado não ofereceu O treinamento A capacitação Dessas pessoas com deficiência Chegasse no dia D As vagas Serviriam para essas pessoas Que fossem preparadas Mão de obra Que fossem capacitadas Então nós temos Muito a conversar Vamos marcar Para a segunda quinzena De outubro Uma preparação Para o dia D Em dezembro Vamos fazer uma preparação Então no dia D Em dezembro Nós vamos já estar Preparados Para poder Junto com o Ministério do Trabalho A Secretaria de Estado Fazemos um dia D Com mais resultados Tem empresa Que segundo informações Que chega a perguntar Você não tem aí Um autistazinho Mais assim Com essa fala Impressionante O comportamento De empresas Que desrespeitam a lei E o Ministério do Trabalho Não vai lá fiscalizar Porque chega de hora Eles dizem que Abriram as portas Mas não apareceu Tem a vaga Mas a pessoa com deficiência Não compareceu Então nós temos que regularizar Realmente esse ponto Do trabalho O doutor Luiz falou A questão da parte De saúde Da parte De escolar Que também é muito Deficitária Temos muitas questões Mas vamos trabalhar Por tema O foco nosso A partir da segunda Quinzena De dezembro É a idealização Do fórum E preparar O dia D Para dezembro Uma reunião Preparativa E nós vamos chamar A secretaria O município Para preparar Esse dia D Chega as pessoas Que vão lá Para trabalhar Que oferecer Nos centros Que oferecem O emprego Nos municípios O CINE Muitas das vezes O CINE Não tem pessoa Preparada Para atender Uma pessoa Com deficiência auditiva Não tem capacitação Então Você quer falar? Eu acho oportunizar Você a fala Nesse fechamento Que é muito importante Sobretudo O que foi dito aqui Nós vamos ouvir Então O Emanuel Camilo De Oliveira Marra Desenvolvimento De políticas De inclusão De emprego Secretaria De trabalho E emprego Então eu vou ter Uma fala Mais breve E fazer uma espécie De avaliação Tentar contribuir Para ver Como tem sido Nossa contribuição No dia D E nas políticas Do CINE Também De fato Deputado A gente tem Que melhorar muito E a gente teve Alguns esforços Nesse sentido Ano passado Por exemplo A gente conseguiu Uma grande parceria Com a Universidade Do Estado De Minas Gerais A UENG E por meio dela A gente fez um curso De Libras Para todos os atendentes Do CINE Então esse ano Dia D Vai estar um pouco Melhor nesse aspecto Porque os atendentes Do CINE Agora estão Capacitados Para o uso Da língua de sinais Outra coisa Que nós temos Feitos Também Com muito cuidado Com muita atenção São treinamentos Específicos Sobretudo A questão Atitudinal A questão Que foi tratada Aqui em vários momentos Do comportamento Os atendentes Do CINE Têm recebido Orientações Têm recebido Treinamentos Sobre esses aspectos Fizemos também Dialogando com as empresas O prêmio Empresa Inclusiva Sabemos que o Estado Não tem a competência De fiscalização Estado enquanto ente Estado Nível De Minas Gerais Não tem a competência Como ente Então a gente mudou A perspectiva Ao invés de punir Já que não é uma competência Estadual A gente premiou As empresas Que tem boas práticas De inclusão Mapeamos excelentes práticas Escrevemos uma revista Sobre isso A revista está disponível Na internet Quem quiser ampliar O conhecimento A referência A partir dessas práticas É a intenção Do projeto E o dia D Na verdade Esse ano A gente está fazendo Semana que vem Hoje na verdade Já é a primeira edição A gente fez A gente mudou um pouco O modelo Justamente por causa Dessa devolutiva Que nos foi dada De que às vezes Não tinha um grande encontro Entre as vagas E o trabalhador Então nosso esforço Esse ano Foi o seguinte Num primeiro momento A gente está fazendo Um encontro específico Com os empregadores E nesse encontro A gente está passando Todas as orientações Necessárias Para cadastrar uma vaga Devidamente no CIM E agora no dia 28 Como é tradicional E essa casa Sempre nos ajudou Com a TESA A gente tem um Imenso reconhecimento E gratidão No dia 28 Vai ser o atendimento Ao trabalhador Pessoa com deficiência E esperamos nesse dia As vagas Esperamos não As vagas nesse dia Já vão estar no sistema E estando no sistema A gente vai ter melhores condições De encaminhamento Para oportunidade de emprego É bom Uma espécie de síntese Assim Eu convergio muito Com o que a mesa apontou A gente tem aí Eu diria Conquistas e lutas As conquistas Nós reconhecemos E as lutas São permanentes Renovadas Há sempre o que melhorar Mas há algum padrão De conquista De construção Que a gente tem um reconhecimento Quanto que foi feito também Ok Reconhecemos aí Reconhecemos o trabalho E torcemos para que esse ano Nós tenhamos um dia a dia diferente Mais rico Com mais pessoas trabalhando E parabenizo pela iniciativa Já de preparar E estamos à disposição também Para compartilhar Desse trabalho preventivo Para que ele seja ainda mais sucesso Bom Agradecendo aqui a todos e a todas Uma reunião extraordinária O dia 21 foi Em Minas Gerais Comemorado O dia nacional de lutas Com muita riqueza As participações aqui Outros que já não puderam estar conosco E cumprida a finalidade da reunião A presidência agradece A presença dos parlamentares Os convidados Do público presente Convoca os membros Para a próxima reunião ordinária Determina a lavada